da Comissão de Administração Pública, da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que regissem sua presença nos pós-de-habilitação. A presidência nos tem o pará primeiro do artigo 132 de Mente Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a sua ação no setor de perícia médica e saúde ocupacional da Administração Pública Estadual. Só quero esclarecer que, por ordem do Corpo de Bombeiro, por questão de segurança, só pode estar no recinto, sentado, 179 pessoas. Então, a gente... Eles estão levantando aqui. Vamos esperar mais cinco minutos. Vamos suspender por cinco minutos. Pergunta lá, João, se lá fora está ouvindo. Eles já estão olhando. O pessoal está olhando as vagas. Com mais um lance. Aqui tem bolso sentado. Aqui tem bolso sentado. Aqui tem bolso sentado. Aqui tem bolso sentado. Pronto, pronto. Tá bom. Isso tem que ver se está funcionando bem da hora. Por menos vai sobrar lugar Porque meia hora sobra lugar Ama esse povo Quem desagarra fácil Lá já está Já está escutando Atual, pode botar mais duas Acho que é um deficiente Reaberto os trabalhos Passa-se a primeira fase Da terceira parte da reunião Que compreende a audiência pública Essa reunião tem A finalidade de debater a situação Do setor de perícia médica E a saúde ocupacional Da administração pública estadual Convido a tomar assento à mesa A senhora Beatriz da Silva Serqueira Coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores Em Educação de Minas Gerais SindiUT, MG E presidente da Central Única dos Trabalhadores CUT, MG Já está presente Convidamos também Doutor Carlos Alberto Menezes de Calazans Assessor de Relações Sindicais Da Secretaria de Estado De Planejamento e Gestão Convidamos também A senhora Alexia Luciana Ferreira Diretora Administrativa Da Central de Perícia Médica E Saúde Ocupacional Da Secretaria de Estado De Planejamento e Gestão Representando Roseli da Costa Oliveira Superintendente Passo a palavra para o deputado Rogério Correia Autor do requerimento Que eu dei origem a esta reunião Para tecer suas considerações iniciais Presidente Primeiro eu quero apenas agradecer Vossa Excelência Pela marcação da reunião Que me foi solicitada pelo SindiUT Para ver este caso Tanto de um projeto de lei complementar Que já foi aprovado Na Comissão de Constituição e Justiça Enviado pelo governador Fernando Pimentel Que é o PLC 71 Ele já foi aprovado na CCJ E virá na próxima comissão Para a comissão aqui De administração pública E o presidente Está realizando então A audiência pública Antes mesmo do projeto Ser apreciado Exatamente para que nós deputados E o presidente Tenha conhecimento Da importância do projeto Eu solicitaria ao presidente Que assim Que for possível Mais rápido Possa já colocar na pauta A apreciação deste projeto Ao final da reunião Certamente o presidente Verá a importância Que esse projeto tem E além disso Nós estamos discutindo também Problemas relativos A perícia Que serão aqui apresentadas Eu estive hoje de manhã Na plenária Que o SindiUT Realizou Com professores Da Lei 100 E outros designados Relativos A questão da perícia E pude escutar casos Que nos assustam muito Em relação a perícia Que serão trazidos aqui Então presidente Queria agradecer também A presença do Calazans Representando aqui O governador do estado O governo do estado Através da secretaria de planejamento E a doutora Alexia Representando aqui agora A perícia Agradecer dela também A presença Tenho certeza que fará Um excelente trabalho Dentro da perícia Porque já é nossa Também conhecida E tem uma sensibilidade Muito grande Com certeza Irá nos ajudar muito Então muito obrigado Alexia também Pela presença Eu vou deixar Presidente De fazer observações Vou preferir fazê-las Ao final Apenas queria dar As boas-vindas Porque hoje O mais importante É escutar O sindicato Com as demandas E depois escutar vocês Então eu deixo Para fazer minhas observações Ao final Mas sejam todas Muito bem-vindas E também os todos Que são menos Sejam bem-vindos também Um grande abraço Muito obrigado Neste momento A presidência Passará a palavra Os convidados Que exporão De até 10 minutos Para suas explanações E posteriormente Dará início aos debates Solicito aos interessados Em fazer uso da palavra Que se inscrevam Junto à assessoria Desta comissão Cada inscrito Disporá de até 3 minutos Para sua intervenção Passo a palavra A presidente Do Sindhute E da CUT-MG Senhora Beatriz Da Silva Serqueira Boa tarde Boa tarde Gente A gente espera Que o final da tarde Seja melhor Do que o início da tarde Nós estamos vindo Com muita expectativa A essa audiência pública Eu quero, Rosário Agradecer Por você ter acolhido A nossa solicitação E apresentado O requerimento Para a realização E agradecer Ao deputado João Magalhães O agendamento Desta audiência E também A sua presença Nesta audiência Aqui conosco É muito importante Que a CEPLAG E a perícia médica Estejam nessa audiência Porque nós Precisamos Ao final Sair com Respostas Importantes Desta audiência O que nós Vamos relatar Aqui Nós relatamos Muitas vezes Em muitas reuniões Mas me parece Que os nossos relatos Pareciam Um tanto Teóricos Então Aqui não vai ter A teoria Aqui vai ter A vida das pessoas Com toda a angústia Com todo o sofrimento Com tudo aquilo Que o Estado Fez Com pessoas Que dedicaram A sua vida A escola pública A maioria Dos que estão aqui Tem 25 anos 20 anos De dedicação A escola pública Adoeceram No exercício Da profissão Dentro De uma escola Estadual E portanto O Estado Tem responsabilidade Com cada uma Destas pessoas E a nossa expectativa É sair daqui Com mais do que Apenas a escuta A escuta É importante Porque vocês Vocês terão A vida concreta Das pessoas Mas mais do que A escuta Um comprometimento De que Os relatos Das humilhações O relato Da falta De salário O relato Do adoecimento Esses relatos Tenham respostas E não fiquem Só no âmbito Da comoção Ou da solidariedade Que são importantes Mas no caso Do Estado O Estado Tem responsabilidades Pelas quais Ele precisa Se comprometer Desde que A lei complementar 100 Foi questionada A sua constitucionalidade Pelo Ministério Público Federal O sindicato Busca O Sindicute Minas Gerais Buscou No governo passado E neste governo A interlocução Para que as situações Diversas Que envolviam As pessoas Pudessem ser Discutidas E resolvidas Nós temos Dezenas De solicitações De reunião Com o governo Anterior Porque nós Tínhamos a clareza De que a nossa Obrigação Era procurar O Estado Para conversar Sobre a situação De tantas pessoas O que nós Identificamos Deputado João É que Diferente do que O governo Anterior afirmava As pessoas Foram empurradas Por muitos anos As sucessivas Licenças Médicas Então aqui Existem pessoas Que estão De licenças Médicas Há anos Cinco Sete anos De licenças Médicas E licenças Que já Naquela oportunidade Deveriam Ensejar O direito A uma aposentadoria O Estado Não aposentava Em virtude De problemas De saúde E renovava Licenças Ou fazia Ajustamento Ou seja Tirava a pessoa Daquela função Pelo qual Ela havia sido Contratada E a colocava Em outras funções Ser colocado Em ajustamento Já é uma Declaração De adoecimento E da restrição Do desempenho Das suas funções Por motivo De saúde Por si só O ajustamento Já deveria Ser um motivo De análise Para uma aposentadoria O que nós Identificamos Ao contrário Foi isso As pessoas Não eram encaminhadas A aposentadoria Mas as sucessivas Licenças médicas Ou ajustamento Quando Do fim Do vínculo Em detrimento Da decisão Do Supremo Tribunal Federal Que foi em dezembro De 2015 Milhares de pessoas Se encontravam doentes E foram sumariamente Desvinculadas No dia 31 De dezembro De 2015 Logo que iniciou O ano Escolar O sindicato Já na primeira semana Obrigada O sindicato Já na primeira semana De fevereiro Realizou Uma manifestação Na cidade administrativa Cujo objetivo Era a abertura De negociação Para debater A situação Das pessoas Que se encontravam Alguns milhares Adoecidos E na rua Porque quem está doente Para trabalhar na escola Está doente Para qualquer outra profissão Para trabalhar Em qualquer outro lugar Então as pessoas Foram jogadas Na rua Adoecidas Conseguimos Através da negociação Um projeto De lei complementar Que se transformou Na lei complementar 138 Eu quero resgatar O objetivo dela O deputado Rogério Correia À época Participou das discussões Desse processo E a Assembleia Legislativa Também Porque veio para cá A gente teve Uma intensa discussão A lei complementar 138 Era algo provisório Não era algo Para dois anos Era algo Para que as pessoas Voltassem A se vincular Ao Estado Continuassem Recebendo Os seus salários Porque estavam Adoecidas E nesse meio tempo O Estado Promoveria A aposentadoria Daquelas pessoas Que continuavam doentes Então era algo Transitório Não era algo Para dois anos Como é o que vai Se concluir agora Em dezembro de 2017 O Estado Não deu conta O Estado Não avaliou As 4.500 pessoas Que ele afirma São dados Do próprio governo Cerca de 4.500 pessoas Que se vincularam À época Por motivo de saúde E lamentavelmente O Estado Criou um decreto Que não foi conversado Com ninguém Invertendo A lógica Da qual nós Defendíamos À época A nossa defesa Foi As pessoas Têm o direito De se vincularem Automaticamente Porque estão Adoecidas E o Estado Vai realizando A perícia Para avaliação Da sua aposentadoria O Estado Inverteu O Estado Só vinculou As pessoas Depois da realização De perícia médica Então as primeiras Pessoas Passaram a receber Os primeiros Salários No final Do primeiro Semestre De 2016 E até hoje E hoje De manhã Nós encontramos Pessoas Que não tiveram Ainda A sua primeira Perícia marcada Nós estamos falando De pessoas Que de janeiro De 2016 Até hoje Hoje é dia 19 de outubro De 2017 Estão Sem pagamento Pelo Estado Não conseguem Trabalhar Porque são declaradas Inaptas Pelo próprio Estado Mas não conseguem A realização Da perícia médica Para vincular Por licença A saúde É isso que a gente Está enfrentando Então a dinâmica É que o Estado Inverteu Porque tinha Que ter um decreto O decreto Gerava uma lista E sem lista Publicada Você não tinha O seu salário Nós encontramos Pessoas Há dez meses Sem receber o salário Ou que se vincularam De novo ao Estado E vacos Períodos Que simplesmente As pessoas Não receberam Então Essa audiência Pública Ela foi Solicitada Pelo sindicato Para que nós Trouxéssemos Isso aqui Porque nós Já levamos Essas demandas Ao governo Do Estado Nada do que Eu estou falando Aqui É novidade Para o governo Do Estado Pode ser Para os colegas Que vieram Representando o governo Mas para o governo Do Estado Isso não é novidade Bem Foi feito o vínculo Pela lei complementar 138 O resultado Da nossa luta E do nosso trabalho Junto à Assembleia Legislativa E aí nós estamos No final de 2017 E as pessoas Não foram todas Avaliadas Para a aposentadoria Se tivessem sido Esse auditório Não estaria tão cheio A ponto de estar cheio Aqui E estar cheio Do lado de fora São todas pessoas Adoecidas Aguardando o seu direito A aposentadoria Pela doença Que adquiriram Muitas pelo desempenho Das suas funções No Estado Como o Estado Não deu conta De avaliar Todo mundo Até E não vai dar conta De avaliar Todo mundo Até dezembro Deste ano Nós solicitamos Em maio Deste ano Que a CEPLAG Alterasse a data Limite De 31 de dezembro De 2017 Para mais uma vez As pessoas Continuarem vinculadas E ter o direito Da perícia 71 De 21 de dezembro de 2015, desconsiderando toda a caminhada de alteração, de reajuste, de abono que nós conquistamos para o conjunto da categoria. Criou-se uma outra categoria que não tem acesso a nada daquilo que nós conquistamos no último período. É o nosso primeiro pedido de alteração. O segundo pedido de alteração é a manutenção do salário entre uma perícia e outra. É algo humilhante o que as pessoas têm passado, porque elas ficam sem salário entre uma perícia e outra, cujo agendamento da perícia não depende das pessoas, depende do Estado. É o Estado que marca a perícia, fica um vácuo, a pessoa fica sem salário. E aí, no momento que ela fica sem salário, imediatamente o IPSENG é bloqueado. Mas o IPSENG é assistência à saúde. As pessoas não estão de licença médica e, portanto, em tratamento de saúde e têm bloqueado a continuidade do seu atendimento à saúde em decorrência de uma postura de agendamento de perícia médica. Então, a gente está trazendo a segunda alteração, que é a manutenção dos salários entre uma perícia médica e outra. E, consequentemente, o IPSENG deixa de ficar bloqueado pela ausência de pagamento. A terceira questão que nós trazemos, na medida em que as pessoas se vinculam ao regime geral e trabalham no Estado, elas se aposentam pelo regime geral e, ao se aposentarem, elas perdem o direito a continuar no IPSENG. A gente não está pedindo o favor. As pessoas vão continuar contribuindo para o IPSENG. Mas muitas, às vezes, estão em tratamento de saúde, às vezes, seus familiares, porque as pessoas pagam pelos seus dependentes. A gente quer o direito à continuidade do IPSENG se as pessoas se aposentarem pelo regime geral de previdência, porque, hoje, isso não é possível. Eu vejo muita gente, todos que se aposentarem pelo regime geral, porque nós conquistamos a vinculação de quem é da Lei SEM ao IPSENG. Isso foi conquistado na lei complementar do ano passado. Eu vejo muito debate, principalmente em relação aos auxiliares de serviço da educação básica, mas o Estado faz uma discussão de coitados na hora de discutir concurso, não é possível ter concurso para eles, mas não os reconhece na hora das reivindicações que nós fazemos, porque são os auxiliares que não têm carreira, na sua maioria, que não têm concurso há décadas e que, portanto, ao se aposentarem, perdem o seu vínculo com o IPSENG. Então, se o Estado quer olhar essas pessoas e todos os designados que têm uma vida de designação, dê o direito deles continuarem no IPSENG. Então, nós vamos apresentar essas duas questões. Da reunião da manhã, que nós tivemos uma oportunidade de escuta dos problemas e tivemos oportunidade de conversar, nos foi relatado muitos problemas que não podem continuar como estão, porque são problemas, na sua grande maioria, de gestão. Então, são problemas que o Estado tem condições de resolvê-los. Eu fui encarregada de fazer um breve relato, mas isso não substitui todas as pessoas que falarão nessa audiência, trazendo as suas vidas de dedicação ao Estado e o que o Estado fez com elas depois de uma vida dedicada à escola pública. Nós identificamos, demora de até um ano, pode ser mais, mas de um ano nós já identificamos, do Estado para... Obrigada. Do Estado para a emissão de certidão de contagem de tempo, para a entrega ao INSS. Quando o Estado demora a entregar a certidão, ele está, de alguma forma, negando o direito dessa pessoa de buscar no regime geral, porque ela está, muitas vezes, vinculada ao regime geral, se ela está designada no Estado, de buscar a sua aposentadoria. Então, é uma negativa do direito a aposentar ao não fornecer a certidão de contagem de tempo por parte do Estado. Do Ipseng, a situação é assustadora. Nós encontramos situações de cirurgias que são autorizadas e não são realizadas. Falta uma peça, falta alguma coisa. As cirurgias estão autorizadas. Ninguém faz cirurgia por prazer. Faz pela necessidade do restabelecimento da sua saúde. O relato de que o Ipseng não está pagando as clínicas conveniadas e, portanto, há uma negativa de atendimento, que não é uma coisa isolada, isso é em todo o Estado. Muitos relatos de que o Ipseng, no interior, não cobre a maioria dos exames necessários que os próprios peritos pedem. Os exames que são necessários para a realização de perícias. E alguma coisa inacreditável. O Ipseng está emitindo a DAI e, cada mês, é um valor diferente do outro. Então, as pessoas não sabem quais são os valores que, de fato, têm que ser pagos, porque os valores não são iguais. A pessoa é igual, o salário é igual, as condições são iguais, mas, cada mês, o Ipseng cobra um valor diferente. Perícia médica. O dia que acontecer uma tragédia, quem sabe a gente é escutado. Porque, perícia médica, nós já trouxemos a demanda aqui a essa casa, nós já trouxemos as demandas em várias reuniões com o governo e é inacreditável. Porque nós, no início de 2015, chegamos aí, João Mangalhães, numa reunião com a perícia, era outra chefia, não era a atual, em que nós saímos de lá quase que sendo chamados de mentirosos, porque tudo o que nós dizíamos, não, isso não está acontecendo, não, está tudo bem, não, não é assim. Onde isso aconteceu? Como se nós estivéssemos criando fatos que não correspondiam à realidade. Então, nós listamos os problemas que nós conseguimos identificar. Os peritos dão licença até metade do mês. E, se eles dão até metade do mês, até o dia 10, até o dia 12, as pessoas ficam sem salário no final daquele mês. As periças vão até metade do mês e, até marcar outra perícia, as pessoas estão ficando sem salário. Por que faz isso? Por que não faz o mês inteiro, de forma que não traga prejuízo na metade do mês do salário das pessoas? Porque, sem a realização de nova perícia, as pessoas estão ficando sem salário. As despesas com perícia, vamos relatar, que são todas de responsabilidade de um servidor que, muitas vezes, não tem salário. Não tem perícia em todas as cidades que as pessoas moram. Elas têm que se deslocar. E deslocamentos que são custeados pela família desse servidor ou dessa servidora. Por situações de pagar exames médicos, porque o IPSENG, que eu disse agora há pouco, não cobre. Declaração. Olha só, Rogério, que coisa mais estranha. A pessoa recebe uma declaração de inaptidão por problemas que não ensejaram a licença médica do servidor. A pessoa trabalhou uma vida, recebe declaração de inaptidão por algo que ela nunca tirou a licença médica, que ela nunca adoeceu, que ela nunca apresentou problemas para o Estado. Mas, quando vai na perícia, de repente, o perito lhe declara inapta por algo que ela nunca apresentou de situação de saúde ao Estado. As pessoas estão aqui, elas vão poder, com a sua vida concreta, dizer melhor do que eu. Nós encontramos as situações que é assim. O perito ajustou a professora antes de 2014, antes da declaração do STF de inconstitucionalidade. O perito ajustou a professora. Se ele ajustou, ele identificou que aquela professora estava com um problema de saúde. Por isso que o ajustamento funcional existe. Aí, depois, o mesmo perito, não é a perícia, o mesmo perito, o mesmo perito, avalia que a professora não tem nada. Que ela não tem nada. E que, portanto, nem de licença médica ela deveria estar. Nós vimos uma situação inacreditável. O Estado substituiu o direito à licença-saúde pela indenização por licença-maternidade. A servidora estava, ao mesmo tempo, grávida e doente. Quero dizer para vocês que isso é possível. Isso acontece. As pessoas podem estar grávidas, a mulher pode estar grávida e está doente. Aí o Estado economizou as custas da vida dessa servidora, porque ele indenizou a licença-maternidade e não reconheceu a doença que ela está com ela até hoje. Ou seja, ela não teve o reconhecimento da sua doença, teve uma indenização dos primeiros seis meses de 2016 e não consegue voltar a trabalhar no Estado, porque ela está doente, então ela está sempre sendo declarada inapta. Mas essa doença não foi reconhecida pelo Estado, que fez uma opção somente pela indenização da licença-maternidade. Mas negou a licença-médica, mas a declarou inapta. Como eu estou inapta? Se eu estou inapta, quer dizer que eu não estou em condições de saúde para trabalhar no Estado. Mas o Estado acabou de me legar a licença-médica. Sim. As pessoas que estão nessa situação estão sem salário há quase dois anos. Nós não compreendemos a lógica dos peritos, porque, em uma região, o perito dá licença de seis meses, em outra região dá de 20 dias, em outra região dá de 30 dias. Nós estamos de acordo com a cabeça do perito, com o dia do humor, com o que é? Não faz sentido isso, que a categoria está vivendo. Nós encontramos hoje, pela manhã, nós já havíamos dito isso várias vezes, professoras com mais de 20 anos de trabalho, que nunca tiraram uma licença-médica. Foram consideradas inaptas. A inaptidão é uma declaração de desemprego, porque, se eu estou inapta, eu não consigo sequer ser designada, o que dirá me tornar efetiva, resultado de um concurso público. Vou repetir aquilo que eu comentei antes. Pessoas, até hoje, não foram chamadas pela perícia. Então, imaginem as pessoas que estão aqui nos assistindo, o pessoal da imprensa que está aqui, um ano e meio sem salário. Como é que você sobreviveria com um ano e meio sem salário? A nossa categoria é constituída por mais de 80% de mulheres. E nós sabemos que, na nossa categoria, as mulheres que são a rima de família. São as mulheres que sustentam as casas, que sustentam estudos dos filhos, que sustentam as despesas médicas dos pais, dos sogros, das sogras. É essa a nossa realidade. Agora, imaginam essas mulheres há um ano e meio sem salário. Pessoas com tempo de serviço e com idade para se aposentar passam pela perícia e só têm licença médica renovada. Não têm encaminhamento para a aposentadoria. Nós estamos dizendo, nesse caso, que a pessoa não vai se aposentar por problema de saúde. Ela completou os requisitos para se aposentar. Tempo e idade. E, mesmo com tempo e idade, o Estado não encaminha a sua aposentadoria. Aí nós temos as situações. Porque as pessoas podem ter um cargo efetivo e ter outro que foi vinculado pela Lei Complementar nº 100. A pessoa, então, tem um cargo efetivo, significa que ela está trabalhando. Aí ela vai tomar posse em outro cargo. Ela já foi da Lei Complementar nº 100. Ela é declarada inapta. Como ela é inapta para tomar posse em um cargo, e ela é apta para continuar trabalhando no outro, não é a mesma pessoa? Mas, em um, ela está ótima para trabalhar. Aí, no outro cargo, ela não tem condições de saúde para se tornar servidora efetiva do Estado. Nós recebemos muitos relatos de que muitas perícias médicas começam assim. Você é da Lei 100? E o tratamento se diferencia de acordo com a resposta. Porque, se a resposta é da pessoa, sim, o tratamento da perícia é um. Do perito ou da peritar é um. Por que o atendimento da perícia precisa começar com a pergunta? A forma de tratamento vai depender do vínculo? Se a pessoa é designada, se a pessoa é da Lei 100, se a pessoa é efetiva, tem protocolos diferenciados de atendimento pelo vínculo funcional das pessoas, nós enxergamos isso como uma discriminação e um preconceito e um desrespeito às pessoas quando a perícia médica começa com esta pergunta. Porque o resultado depois da resposta não é um resultado de respeito. na maioria das situações que nos foi relatada. A servidora estava de licença médica dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar 138. Todas as licenças médicas foram dadas até 31 de dezembro de 2015. Isso foi um padrão da perícia médica. Chegou no ano seguinte, ela tentou concorrer a uma designação. Ela foi declarada inapta. Mas ela não teve a licença médica dela reestabelecida. Ou seja, ela estava no requisito da Lei Complementar 138. A declaração de inaptidão reforçou o adoecimento dela, mas ela não foi reconhecida pela perícia médica. Até ontem, porque, quem sabe, hoje ela pode ser reconhecida. Ela não foi reconhecida para o restabelecimento da sua saúde. Os atrasos de pagamento ensejam vários problemas. Relatos de que a pessoa perdeu o seguro pecúlio por causa da irregularidade de pagamento. Há situações com os bancos, com empréstimos bancários, com prestações. As pessoas ficam meses sem salário. Nós já lidamos com uma situação concreta de dez meses sem salário. Dez meses para que pudesse ser restabelecida a saúde. Mas, hoje, nós encontramos pessoas que estão, desde janeiro de 2016 a outubro de 2017, sem salário, porque não tiveram o reconhecimento do seu vínculo junto ao Estado. Essas são algumas das situações que nós pudemos coletivamente identificar hoje. Então, a nossa solicitação aos deputados é que possam acolher as nossas emendas. Não há o que justifique as pessoas ficarem com salários congelados em uma subcategoria da educação. Porque todos estão tendo os reajustes na medida em que nós vamos conquistando e o governo vai cumprindo aquilo que ele acordou conosco. Mas existe um setor da categoria que está com salário lá de dezembro de 2015. Então, nós pedimos o acolhimento das nossas emendas. E, ao governo do Estado, nós pedimos respostas aos problemas. E é fundamental que a resposta comece pelo bom diagnóstico. O problema da perícia médica no Estado é vergonhoso. A lentidão com que a CEPLAG resolve os problemas, a vida concreta, a burocracia pela qual as pessoas são inseridas traz um adoecimento que traz danos irreparáveis à vida da pessoa. Então, não é possível uma vida dedicada ao Estado você ter como resposta a forma de tratamento que nós identificamos hoje. Como você nos disse, Rogério, a ideia dessa audiência é que as pessoas possam ser escutadas. Eu me estendi mais para fazer uma síntese daquilo que... daquilo que nos foi trazido no período da manhã. As emendas são... Os textos já estão aqui, a gente vai entregar para vocês. Se possível, fazer uma coleta pública de assinatura, porque a gente quer todo mundo junto. A gente quer os 77 deputados assinando e nos ajudando a reverter essa situação. A primeira questão é da atualização do salário para que as pessoas tenham o salário que é praticado na categoria hoje, que não é o mesmo, de dezembro de 2015. A questão da manutenção do salário entre uma perícia e outra. E, consequentemente, isso resolve o problema do bloqueio do IPSENG, porque o IPSENG é bloqueado quando o salário é interrompido. e a manutenção do IPSENG quando a pessoa aposenta pelo regime geral de previdência, que é uma situação em que 130 mil pessoas estão submetidas a ele. São 130 mil contratos temporários no Estado. Então, nós não estamos falando, neste caso, da continuidade do IPSENG, de poucas pessoas. No que se refere à perícia médica, nós precisamos achar uma solução. Se for um projeto de lei, uma emenda também, que possa ser, mas não é possível que a gente continue na situação em que nós nos encontramos. E nós temos um problema adicional, que o Calazans já sabe, e hoje de manhã nós não tivemos tempo de tratá-lo, que as pessoas, ao se aposentarem, aí nós estamos falando, as pessoas se afastam preliminarmente para a aposentadoria, continuam recebendo um salário. Quando elas se aposentam, se elas caem numa regra de aposentadoria proporcional, ou seja, o salário fica menor, ela está recebendo um salário menor do que o período em que ela estava afastada preliminarmente. Só que as pessoas ficam afastadas preliminarmente anos, porque o Estado demora anos para publicar a sua aposentadoria. O Estado está descontando a diferença do período em que ela esteve afastada preliminarmente para a aposentadoria, e recebia o salário do seu cargo, da aposentadoria proporcional, que é menor do que ela recebia, enquanto ela estava afastada preliminarmente. A situação é inacreditável. A gente conta, as pessoas não acreditam que isso está acontecendo no Estado, mas isso está acontecendo no Estado. Então, se for necessário, na última reunião que nós tivemos, a Secretaria de Planejamento e Gestão acertou de fazer um procedimento interno. Mas, se não for um procedimento externo e for um procedimento externo, também serve. O que nos interessa é resolver o problema das pessoas. As pessoas estão tendo desconto de R$ 300, R$ 200, R$ 400 no seu contra-cheque por mês. Então, eu já estou aposentada, é proporcional. Geralmente, a aposentadoria proporcional se dá por problemas de saúde. Aí eu ainda tenho desconto que compromete a minha sobrevivência. Nós não estamos falando de cargos comissionados que ganham R$ 40 mil por mês. Nós estamos falando de pessoas que estão recebendo salário mínimo, ou pouco mais de salário mínimo, que qualquer R$ 50 que é retirado traz prejuízo de sobrevivência na sua vida. Então, espero ter conseguido trazer a síntese daquilo que nós debatemos no período da manhã e a nossa expectativa de que essa audiência seja uma audiência de escuta e, fundamentalmente, que a gente saia daqui com respostas concretas e com o apoio do Parlamento às alterações do projeto de lei complementar 71. Obrigada. Na sequência, ouviremos a senhora Alexia Luciana Ferreira, diretora administrativa da Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a superintendente Roseli da Costa Oliveira. Tem a vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, apresentar as desculpas da Roseli, que está em férias nesse momento, então não foi possível comparecer. Depois, pontuar algumas questões a partir do esforço que tem sido empreendido pela Superintendência de Perícia Médica por orientação do secretário e da subsecretária da CEPLAG no sentido da atenção aos ex-servidores da Lei 100. Retomando, a Lei 138, ela prevê um benefício àqueles ex-servidores que, em 31 de dezembro, apresentavam doenças agudas. Então, esse é o primeiro filtro daquele instrumento legal. A partir daí, essas pessoas foram reestabelecidas, então foram determinadas listagens, por meio das quais a perícia convocou esses trabalhadores e eles foram avaliados, tendo por decisão ou a manutenção da sua licença médica, naqueles casos em que existia uma capacidade residual para o trabalho, e outros foram aposentados porque já não se apresentava ali mais capacidade para o trabalho. O Decreto 47.000 veio regulamentar a forma como isso aconteceria e, já na Lei Complementar 138, há uma previsão de que aqueles que se vincularam pela Lei 100 e não estiveram afastados por períodos superiores a 15 dias, no ano anterior, poderiam apresentar atestados de seus médicos assistentes quando da posse por concurso, que também foi uma prerrogativa dada a esse grupo em reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido. Então, em atenção a essa situação específica, nós demos uma orientação a todas as unidades da perícia no interior, que era onde, eventualmente, existia um gap de agenda, de forma em que todo o atendimento Lei 100 ele vai ser priorizado, ainda que isso necessite a ampliação da agenda médica naquela unidade regional. Em Belo Horizonte, a gente está com a agenda para o dia seguinte, então, não está tendo descompasso entre demanda e agendamento. dessas avaliações, pode resultar a indicação da aposentadoria por invalidez ou da necessidade de uma avaliação mais aprofundada para a aposentadoria, a manutenção da licença médica, ou a constatação de que já não é mais necessário esse benefício. Da mesma forma, os processos daqueles servidores, que são servidores Ex-Lei 100, vão estar sendo identificados, e aí é necessário identificar para que a gente possa priorizá-los na tramitação interna. Em entendimento com a Secretaria de Fazenda, a Fazenda está gerando uma segunda folha de pagamento, mais ao final do mês, de forma que tenha tempo hábil para que seja lançada a licença e o pagamento não tenha prejuízo. A taxação da Lei 100 é feita num segundo momento para que não haja a impossibilidade de gerar no próprio mês o pagamento do ex-servidor da Lei 100. Então, é nesse sentido de um esforço da perícia em priorizar este público. Em diferentes momentos, nós recebemos o Sindhute lá na perícia, ou junto do secretário Ovécio, e esse esforço está sendo empreendido no âmbito da perícia para evitar essas situações que possam gerar transtorno e que aí dependem da perícia para que a gente possa ser mais célebre com os processos. Em relação aos processos de aposentadoria, da mesma forma, eles estão sendo priorizados para que essa resposta venha de forma mais ágil e seja entregue à CEPLAG, que daí em diante há todo um processamento que envolve as secretarias regionais de educação e a própria CEPLAG para a aposentadoria de forma definitiva. Então, há um empenho por orientação do governo de que se possam sanar essas questões. E, neste período, várias relações que foram apresentadas foram todas avaliadas e os casos específicos que foram apresentados abordados especificamente. Então, isso foi feito em diferentes momentos. Houve, ainda, algumas pessoas que não haviam atendido a essa convocação feita pelo Estado, por desconhecimento ou por qualquer outro motivo, tendo havido, inclusive, o empenho do Sindhútil em fazer chegar essa informação a esses trabalhadores. Nesse sentido, estabeleceu-se um fluxo específico em que o atendimento Lei 100 encaminha para nós os casos as pessoas são periciadas e, na sequência, essa resposta é enviada ao atendimento Lei 100 para que faça o restabelecimento e que, então, elas possam passar, fazer jus, a licença ou aposentadoria no que for o caso. Senhoras e senhores, por gentileza, por gentileza, vocês terão oportunidade de se manifestar. Vamos manter a ordem. Ok, vamos manter a ordem. Concedo a palavra ao assessor de Relações Sindicais, Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, Sr. Carlos Alberto Menezes de Calasãs. Eu quero dar boa tarde a todos e todas. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa sessão, João Magalhães, cumprimentar também o deputado Rogério Corrêa, quero cumprimentar e especial atenção a uma companheira que hoje preside a CUT e preside o Sinjute, foi uma entidade que eu, no passado, presidido por muitos anos, e hoje a Beatriz dirige a CUT com tanta dignidade, foi o que eu tentei na minha época de juventude, quando fundei a CUT e quando presidi a CUT, também nos anos 80 e 90, ter presidido a CUT com tanta dignidade. Então, quero cumprimentar todos os professores e as professoras, os companheiros da Lei de 100, cumprimentar a todos e agradecer a presença e, principalmente, os dois deputados que estão conduzindo essa sessão aqui. Eu estou no governo há algum tempo, há pouco mais de um ano, eu estava em outras funções, depois de ter passado pela Delegacia Regional do Trabalho e por outras organizações do trabalho, o meu secretário, Alvesse Magalhães, e o governador, Fernando Pimentel, me convocou para me ajudar o governo estadual a fazer toda a interlocução, toda a discussão e todos os encaminhamentos que envolvem toda a área trabalhista, que é uma coisa que eu me especializei durante muito tempo. Então, eu vim no governo tentando conversar, dialogar e tentar, de alguma forma, encaminhar as questões trabalhistas e sindicais do governo. Então, estou tentando fazer isso. A primeira coisa que eu quero afirmar aqui, em nome do governo, em nome do governador, do meu secretário Alvesse, que, na pauta da educação, na pauta de todos os adoecidos, das companheiras e companheiras da Lei 100, quem procurou o governo, quem apresentou demanda para o governo, quem tem negociado com o governo, apresentado demandas para o governo, e lutado por isso, é o Sindhut. E nós acolhemos... Nenhum outro, para afirmar em nome do governo, que, até o momento, até o momento, nenhuma organização, nenhuma pessoa, ninguém havia me procurado para discutir absolutamente nada que envolve os adoecidos da Lei 100, ou as companheiras, com as mais diferentes dificuldades, quem tem procurado o governo, reivindicado e lutado, quem apresentou demandas foi o Sindhut, e nós, à medida do possível, estamos aqui para dialogar, tentar responder e tentar encaminhar essas questões. Pessoal, eu, em nome do governo, quero fazer uma premissa muito importante. O governo passado estabeleceu, me parece, com uma experiência que tenho e com uma leitura que tenho, fez algo, tentando trazer para o governo, ou tentando trazer para a máquina pública, como servidores de carreira, um projeto que, evidentemente, trouxe consequências graves para a vida das pessoas, para o Estado, e essas questões não vão ser sanadas tão cedo. por especial e responsabilidade, porque é sabido, na legislação, desde 1988, que a entrada no serviço público é através de concurso, e que o Estado, principalmente agora, governado por nós, tem feito essa leitura de forma muito cuidadosa e muito correta. tanto é que nós, negociando reivindicações do sindicato, dos lutadores, das lutadoras, nós fizemos um esforço para, em pouco mais de três anos, em alguma coisa, pouco menos de três anos, ter efetivado mais de 50 mil professores reivindicados pela categoria, porque é assim que um sindicato luta e é assim que um governo sério tenta resolver uma questão importante, fazer com que a carreira dos professores seja uma carreira de Estado e que todos tenham, a partir do concurso, a sua efetivação. E nós, e nós, e nós, e nós vamos lutar até o final do governo para continuar ampliando, ampliando esses trabalhadores de forma efetiva e diminuindo, consequentemente, diminuindo os trabalhadores que são designados para a educação, para quê? Para que cada vez mais os trabalhadores efetivos sejam a grande maioria dos professores, das professoras que dão aula nos mais diferentes lugares, nas mais diferentes condições de trabalho, muitas vezes muito difíceis, nós queremos que esses professores sejam efetivados. há um reconhecimento grande, e eu quero aqui falar em nome do governo, das dificuldades que temos, que é uma questão muito, muito correta, assim, por parte do governo, e eu, como, como a voz do governo aqui, quero dizer, nós temos dificuldades, sim, não adianta nós, eu não quero aqui escamotear, nem fugir do problema, nós temos problemas, sim, nós temos centenas milhares de servidores, que é precisa de uma atenção especial, porque as pessoas adoecem no trabalho, muitas vezes o trabalho, o local de trabalho, é um local adoecedor, e que os nossos profissionais que lidam com a saúde, que lidam com a segurança no trabalho, devem cada vez mais ser pessoas acolhedoras, atenciosas, para receber esses trabalhadores nos mais diferentes condições, nos mais diferentes locais, e muitas vezes isso não acontece, e não acontece porque são pessoas, e nem todas as pessoas são pessoas que têm atenção, o acolhimento, o cuidado de tratar com outras pessoas, muitas vezes, e é um reconhecimento nosso, principalmente por agentes do governo, muitas vezes as pessoas são tratadas com arrogância, com desprezo, por parte do agente público, e não deve, não deveria nunca ser assim, e muitas vezes as demandas das pessoas são prorrogadas, prolongadas, e muitas vezes desnecessariamente, e que nós, como agentes públicos, temos que reconhecer humildemente que nós temos que lutar dioturnamente para tentar sanar esse grande problema, isso acontece com professores, com agentes prisionais, isso acontece com médicos, isso acontece com enfermeiros, acontece com todo mundo que precisa, e muitas vezes acontece também com cidadão comum, que quando precisa do poder público, quando precisa do agente do governo, muitas vezes ele não é bem tratado, ele não é bem acolhido, e às vezes um simples obrigado, ou uma simples atenção, um simples por favor, muda muito o comportamento do agente público com a pessoa que está demandando uma demanda importante, às vezes até de vida para o agente público. Isso acontece com a perícia? Acontece com a perícia. É correto isso? Não é correto isso. Então, o que nós temos que fazer é tentar dioturnamente, lutar permanentemente, para que as pessoas, principalmente em um período de adoecimento, de fragilidade pessoal, ela tenha um cuidado muito especial e tenha um acolhimento muito maior ainda. E muitas vezes isso não acontece. É na hora que a pessoa mais precisa, às vezes de uma atenção e de um atendimento melhor, muitas vezes ela não é acolhida ou é maltratada e às vezes ela sai, não só sem resolver o seu problema, mas ela sai adoecida, às vezes do ambulatório, às vezes um simples diálogo, mais adoecida ainda. Então nós temos que ter esta atenção muito especial no trato dessas questões. Da parte que nos cabe, as questões que foram chegadas, que chegaram através do Sindhute para mim, para meu cuidado ou para cuidar da perícia, o que nós estamos tentando fazer? O Sindhute encaminhou alguns nomes para que eu pudesse. 160 nomes para que eu pudesse. Alguns, muitos. Alguns, muitos. Para que eu pudesse. E é assim mesmo que funciona, é assim mesmo que a gente tem que estabelecer um ritmo ou um rito até que a gente consiga sanar de forma geral todas as questões. Por quê? Às vezes eu tenho um perito que pode acontecer isso que a Beatriz falou, ou seja, o perito pergunta, a senhora é da Lei 100 ou não? Ah, eu sou da Lei 100. Sai do meu... Não, sai da Lei 100. Aqui, levanta. Ou então... Ah, a senhora não tem nada. Pode acontecer isso? Pode. O perito... O perito... O perito... O perito... O perito... O perito... Ele... O perito, ele tem... Ele tem prerrogativa disso? Ele pode fazer isso? Ele tem o direito de fazer isso? O que que... O que que mandaria? O que que seria correto? O que que seria correto o perito fazer? Ele precisa... Ele precisa... Ele precisa... Ele precisa identificar a pessoa se ela é ou não é da Lei 100? Ele não precisa disso. Agora, 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 se eu, como agente do governo, ou Alex, chegar perto do perito e falar assim, você não está atendendo corretamente as pessoas. Ele vai falar assim, mas eu, eu tenho o prerrogativo de fazer isso e a senhora não tem o direito de me pedir para fazer a OP. Você está interferindo no meu trabalho. Eu, eu muitas vezes, eu muitas vezes, muitas vezes, como delegado do trabalho que fui, muitas vezes, conversando com os auditores ou com o servidor do Ministério do Trabalho, um sujeito foi fazer a carteira de trabalho de um trabalhador lá na Rua Tamóis, na Delegacia do Trabalho. E, quando ele foi receber, a pessoa falou assim, você não senta nessa cadeira. Depois, eu chamei o sujeito e falei assim, por que você maltratou um simples, um simples pessoas que veio aqui tratar de tirar uma carteira de trabalho? Depois, o servidor teve coragem de falar assim, doutor Calazano, o senhor não tem direito de me chamar a atenção. Você tem direito de tratar as pessoas de forma honesta, de forma correta. Você não tem o direito de fazer isso e maltratar uma pessoa simples que vier aqui tirar uma carteira de trabalho. Mas, isso acontece? Isso acontece. e nós temos, e eu já falei e vou repetir, e isso acontece, e acontece, nós temos que ter como agente público de reconhecer isso e lutar para que essas pessoas sejam perito, seja eu, seja qualquer que seja, trate as pessoas com dignidade, com respeito, porque é isso que a pessoa precisa. das 160 pessoas que eu pesquisei junto à perícia, eu fiz uma triagem de pessoa por pessoa. Dessa triagem, eu informei ao Sindhut, estou informando ao Sindhut, que dessas 160 pessoas, 16 pessoas não foram localizadas, por várias razões. dessas 160 pessoas, 16 pessoas não foram localizadas. Das outras pessoas, cada uma, eu respondi, cada uma, cada aspecto e cada situação de cada pessoa. E nós vamos seguir fazendo isso, ponto a ponto. E, evidentemente, que alguns, que tem caso, é como tratar uma questão mais geral ou seja, tanto o governo, nossa secretaria de planejamento e a perícia, tratar de modo geral, todos de forma igual, respeitosa e honesta. Isso nós temos todo o esforço de fazer. Nós temos que melhorar a perícia como governo, nós temos que melhorar a nossa perícia e dar à perícia todos os recursos e as condições que a perícia precisa ter para atender todos os servidores adequadamente. talvez o nosso governo como um todo, nós não estamos dando condições e precisamos dar acomodações adequadas, recursos adequados, não só na perícia local de Belo Horizonte, mas no Estado, condições de fazer um atendimento melhor, com locais de atendimento melhor e nós temos, apesar de toda a situação financeira, apesar de todas as dificuldades econômicas, nós temos como governo de fazer esse esforço para que a perícia, que no meu ponto de vista, eu que fui, lógico, eu fui tantos anos delegado do trabalho e as questões de saúde e segurança eram tão caras, é claro que a questão da perícia e é claro que as questões da saúde e segurança dos trabalhadores, é claro que as pessoas adoecidas da Lei 100 têm que ter uma atenção especial e eu quero reportar isso de forma humilde, mas muito sincera, para o nosso corpo da perícia, tanto os peritos como a nossa direção e até para nós mesmos, nós precisamos fazer diuturnamente uma mudança de postura para que os adoecidos da Lei 100 tenham prioridade, sejam acolhidos de forma respeitosa e a gente atenda de forma rápida todas as professoras, todos os adoecidos, de forma correta. isso assim, mais do que um pedido, mais do que um apelo, tem que ser uma ação do nosso governo e da nossa secretaria. Portanto, eu tenho que pegar caso a caso, analisar caso a caso e tentar responder cada caso, porque as doenças são diferentes, as pessoas são diferentes, as condições são diferentes e na medida do possível nós temos que fazer esse esforço geral. não só das 160 pessoas que o Sindhute passou para que a gente respondesse uma a uma e nós fizemos um relatório de todas elas, mas eu tenho que fazer isso permanentemente. Como? As pessoas procurarem individualmente ou através do sindicato ou através da perícia e a gente fazer uma triagem de forma correta. Algumas respostas coletivas eu vou dar, mas algumas questões específicas nós temos que tratar a pessoa de forma específica. Então algumas questões gerais que eu já vou responder aqui para depois a gente ouvir cada caso e ver como a gente acompanha e encaminha cada caso. Primeira questão que eu quero ressaltar, tratando algumas questões gerais. Por conta dessas dificuldades todas que foram apresentadas aqui, o governo de forma correta, reivindicado pelo sindicato e também pelos professores, lutadores, através do Sindicute que pleiteou que a gente estendesse o prazo até dezembro de 2019. O governo acolheu o pedido, encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa que já está tramitando e aprovado. Por quê? Amplie a data até dezembro de 2019. Foi uma atitude correta do governo? Foi uma atitude correta do governo e o sindicato está de parabéns de reivindicar isso. Agora, precisa sofrer algumas aprimoramentos, algumas melhorias, então, estão em tramitação, em discussão com a Assembleia Legislativa, essas melhorias para que atenda todos os companheiros, as companheiras que estão atingidas da Lei 100, para que esse projeto seja aprimorado, aperfeiçoado. Segunda questão, é a questão do IPSEG. É uma outra questão que vale também, toda a minha fala para a perícia também vale para o IPSEG em condições maiores. O IPSEG atende dezenas e dezenas e dezenas, centenas de servidores, milhares de servidores no Estado inteiro, tem precariedade e o governo também precisa, e nós já fizemos essa discussão no governo mais de uma vez, nós precisamos urgentemente, não apenas de recursos, de condições, de melhorar o nosso instituto para atender o servidor de forma adequada. Com todas as dificuldades que o governo tem e que o governo herdou, com todas as dificuldades que o governo tem e que o governo herdou. Uma delas diz respeito exatamente a esse bloqueio. Como o IPSEG para os bloqueados sugeriu a emissão da DAI para as pessoas não serem bloqueadas e emitir a DAI, o que o sindicato corretamente me questionou, olha que a Laxance, como é que o IPSEG vai emitir uma DAI por uma pessoa bloqueada da Lei SEM que não recebe nenhum recurso e não tem como pagar? Então, a resposta do governo é para o IPSEG, para o sindicato e para essas pessoas é que, a partir de agora, nós estamos afirmando que o Tesouro e o governo vão bancar o recurso para o IPSEG para essas pessoas, para elas serem imediatamente desbloqueadas e poderem ser atendidas pelo IPSEG. Então, o governo vai assumir esse custo para que o IPSEG atenda as pessoas que tenham o bloqueio do IPSEG quando ela fica bloqueada entre uma perícia e outra. Para que essa agilização nossa, para que essa agilização nossa aconteça, como o Alex falou, enquanto ela não acontecer, as pessoas não deixem de ser atendidas pelo IPSEG. Então, isso a gente encontrou uma forma de resolver. Uma outra questão que eu, como governo, a gente está encontrando um jeito de resolver e tem como a decisão do secretário de Planejamento, o doutor Alves, que pediu para que a gente encontrasse uma solução é, e que foi muito bem colocada aqui pela Beatriz, presidente do sindicato e presidente da CUT. As pessoas que fazem a perícia e entram em uma perícia e até para a aposentadoria, até ter a perícia definitiva para, sobre a sua doença, saber se ela tem a aposentadoria por invalidez, ela recebe o valor integral e, antes de ela ser periciada para a doença que ela é acometida, saber se ela vai receber de forma integral ou parcial, ela recebe a integralidade dos seus proventos. Quando ela vai fazer a perícia da sua doença específica, ela vai receber ou pode receber uma decisão da aposentadoria por invalidez parcial e aquele período da integralidade que ela recebeu vai ser descontado por ela, vai ser descontado no contrafolha dela. Eu recebi alguns contra-cheques de servidores que estão exatamente com esse problema, ou seja, os salários descontados naquele período que ela recebeu o salário integral. Qual foi a fala e, de certa forma, o pedido ou uma decisão numa negociação que tivemos com o Sindicato? que a gente encontrasse uma forma, um jeito que esses valores não sejam descontados desse servidor. Que esse valor, já que a pessoa recebeu durante o período que ela ficou para fazer a perícia, ela teve aquele desconto, como a gente poderia evitar esse desconto, que a gente faça o desconto, já que a responsabilidade por isso não foi da pessoa. Foi, muitas vezes, da lentidão ou do atraso do próprio governo ou da perícia de fazer os laudos de fazer o exame nessa pessoa. O que que nós estamos no meio de uma discussão interna para resolver essa questão? Ou seja, foi levantado o problema para nós pelo sindicato já há algum tempo, o secretário determinou para que a gente resolvesse essa questão para as pessoas não terem esses valores descontados, já que não foi a responsabilidade dela, já que ela ficou um período sem ser ser atendida, sem fazer agilização nessa perícia, e nós, até o momento, e a minha responsabilidade é encontrar uma solução, eu estou conversando com os técnicos em governo, uma forma de não se fazer esse desconto dessas pessoas naquele período que ela recebeu. Há, inclusive, relatos que, em alguns casos, isso chegou até um ano desses descontos dessas pessoas. Ou seja, isto é uma decisão do governo em que nós temos que encontrar uma solução de forma urgente e ágil. Mas, até o momento, e eu vou dizer muito honestamente, até o momento, nós ainda não encontramos uma forma para que esses valores não precisem ser descontados dos valores das pessoas. Porque eu, particularmente, considero justo o pleito. E eu, particularmente, considero justo. Agora, eu tenho que encontrar uma forma técnica, correta, para que isso não seja feito e já existe uma determinação do secretário que, assim, o governo faça. Pessoal, então, tem algumas medidas, eu citei três delas mais gerais, o prorrogação do prazo até dezembro de 2019 da lei que mandamos para a Assembleia, o atendimento do IPSENG e essa questão dos descontos. Algumas questões, de forma mais geral, são questões individuais de cada pessoa. A lista que eu recebi, eu corri atrás e procurei pesquisar uma a uma a situação da pessoa se já foi agendada perícia, se não foi, se ela já foi periciada, se está recebendo, se não está, e fiz um relato bem menorizado que eu vou entregar para o Sindicato. Fora isso, a gente vai ter que agir caso a caso para encontrar o problema naquele caso específico que aconteceu com aquela senhora, como é que ela foi tratada, se ela está recebendo, se não está, se foi feita a perícia, se não foi, como é que está a situação dela para que a gente possa agir e resolver. Mais uma vez, eu quero fazer isso, eu quero encontrar uma forma dialogando com vocês para me resolver isso imediatamente. Está certo? Quero encontrar uma forma de resolver isso imediatamente. Fora isso, o que nós temos que fazer? E eu peço a vocês, estou falando em nome do governo, coisas que vamos fazer. É preciso, e nós vamos nos dedicar a isso, que a nossa perícia de forma geral melhore. Nós estamos numa instalação precária, nós temos o conjunto dos servidores, nós precisamos ampliar, nós precisamos melhorar nossas instalações no interior, e isso nós estamos nessa agenda e nessa pauta, discutindo no governo todas essas questões para que a gente possa melhorar o atendimento. portanto, eu quero falar aqui muito respeitosamente do nome do governo de um problema que surgiu lá atrás, de uma questão que foi criada lá atrás, por decisão política do governo, em que nenhum servidor, nenhum professor e professora, nenhuma pessoa da Lei 100 foi culpada ou responsável, isso foi uma coisa do governo, independente do governo, isso agora está conosco e a responsabilidade é nossa. Portanto, eu não quero e não vou transferir a responsabilidade para os governos anteriores. O que nós estamos fazendo e que nós estamos fazendo como esforço nosso, com todas as dificuldades do nosso governo atual, é dar atenção, enfrentar os problemas e tentar resolvê-los. E a gente vai fazer isso fazendo uma interlocução séria com o legítimo representante de vocês, que é o sindicato único dos trabalhadores na educação, o Sindicote. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até três minutos para as suas planações e, posteriormente, dará início aos debates. Só quero justificar que, devido ao problema de tempo, nós admitimos 15 inscrições, já estão prontas. se alguns dos senhores não ficarem, das senhoras e senhores não ficarem plenamente convencidos pelas respostas, pelas perguntas que serão aqui efetuadas, que poderão pronunciar e a gente pode abrir mais duas, mais cinco, se for necessário, para que possam dirimir todas as dúvidas. Ótimo. Tem um microfone colocado à direita e outro à esquerda. Os convidados poderão fazer os seus questionamentos direto do microfone nos corredores. O primeiro convidado é Claudete Correntino Silva, do Sindhute, subsédio Uberlândia. Antes de a voz da senhora iniciar, eu gostaria de passar à presença do trabalho, deputado, companheiro Rogério Correia. eu vou até meu gabinete atender duas pessoas e retorno em alguns minutos. Claudete, por favor, nós vamos estabelecer um prazo para cada um. O que vocês acham? Dois ou três minutos? Não vou botar em votação, não. Então, vamos três, mas eu vou ser rigoroso nos três. está bom? Claudete, então, três minutos, por favor. Quanto mais rápido, mais nós ouviremos. Eu sei que muitos, além dos 15, vão querer falar. Então, Claudete, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa, deputado Rogério Correia, Calazans, a Beatriz, Beatriz, a coordenadora da perícia médica. Olha, eu fico com muita angústia o que eu vivi hoje de manhã. Duas servidoras chorando em pranto no banheiro. E não sei se é porque eu já passei por isso, então a gente fica mais sensível. Por quê? Porque não aguenta mais essa humilhação. o descaso que tem sido tratado pelo Estado. Em Uberlândia, na nossa região, a principal dificuldade é que essa perícia é em BH. Quando se chega à carta falando dessa perícia, parece que eles adivinham, eles mandam do dia 15 ao dia 25, quando a gente não tem dinheiro. E aí nós começamos a ir para a sindicato, prefeito, vereador, pedir, porque não tem dinheiro. Então, nós precisamos regionalizar essa perícia. Já fazem 18 anos que nós estamos nessa luta. Então, nós gostaríamos que isso fosse, pelo menos, amenizado, porque é muito difícil. a forma de tratamento dos peritos. Gente, eu já sofri isso. Eu cheguei lá e falou que eu não estava doente. Falei, moço, vou ter que abrir aqui a blusa e o senhor vê se eu operei ou não. Então, assim, fica duvidando. Nós somos já profissionais antigos, desculpe a palavra, velhos, mas nós precisamos de respeito. As cotas. As cotas, eu sei que não é na perícia, mas eu vou ter que falar das cotas, que são só nos três dias do mês que tem cota para exame, para consultas. E isso tem que suportar, porque você machuca. E nós não temos pronto-socorro em Uberlândia, que temos lutado também. E outra coisa que nós achamos muito sério é que os peritos, vamos supor, o médico manda uma testada de 60 dias, ele vai lá e risca e põe 15 dias. Muito obrigada. Obrigado, Claudete. A próxima é companheira Sandra Oliveira Andrade Viana, subsede Almenara. A Sandra fez a pergunta. Deixa eu ver se é... Você vai querer ir no microfone, Sandra? A Sandra disse o seguinte, eu gostaria de saber até quando vamos ter que passar por este desgaste físico, econômico e psicológico. Se acabar o ano 2019 e nós, adoecidos, não fomos chamados a BH, o que vai acontecer? Seremos demitidos? então é a pergunta da Sandra caso a perícia não chamar até 2019, não é isso, Sandra? O que vai acontecer? Porque eu entendi a pergunta, agora nós estamos prorrogando, senão nós teremos que prorrogar de novo. então essa é a pergunta. Eu vou passar para o Calazans e ao final eles vão responder. Ok? A Vilma Aparecida de Oliveira da sede de Itaúna do Sindhute. Vilma pergunta o seguinte. Ah, não, quer fazer direto o microfone. Pois não, Vilma? Três minutos, tá, dona Vilma? Cumprimentos a todos, boa tarde. E eu quero fazer a pergunta diretamente para a perita, doutora Alécia, que até quando que nós vamos ser tratada, como eu fui tratada na última perícia aqui em Belo Horizonte. Nossa perícia sempre é em Divinópolis, na regional lá de Itaúna, onde eu moro. Lá também a gente é destratada, porque o dia que eu estava com o meu braço operado, né, numa perícia que eu fui ali em Divinópolis, o médico, né, não aceitando aquela, o relatório que o médico deu, ele, além dele não me dar nenhum dia, porque eu estava com o braço operado, ele ainda passou um e-mail para o meu médico, ameaçando o meu médico, porque ele tinha colocado a quantidade de dias. E é uma exigência, né, do, do CEPLAG, que o médico coloque os dias, né, da gente ser perícia, da licença. E o dia que eu passei aqui na perícia, em Belo Horizonte, os médicos ortopedistas, né, falaram comigo que eu não tinha nada, que dentro do quadro ortopédico eu não tinha nada, sendo que eu estou, desde 2010, estava em ajustamento, e quando fui, né, mandada embora, em 2015, no dia 31, estava com essa cirurgia de pecondilite, já passei por outras cirurgias, estou com outras cirurgias que eu preciso de ser feita, então eu queria saber até quando que nós vamos ser desrespeitada por esses peritos se a gente sair dali, como dizem as outras colegas minhas, a gente sai dali do gabinete do médico muito pior do que a gente entrou. E até quando? Porque a gente está tentando uma aposentadoria por invalidez, e ele vira para mim e fala que eu não tenho nada, quer dizer, como eu falei hoje ali de manhã, eu me coloco à disposição da perícia aqui de Belo Horizonte, os peritos, que eles façam o exame, porque eles não acreditam nos exames que eu trago, porque, como diz, o dia para mim vir aqui em Belo Horizonte, eu tive que acontecer um milagre para mim vir, porque eu estou sem pagamento desde junho, então, eu não tenho pagamento, eu já passei por duas perícias e estou sem pagamento ainda, e tive que fazer um milagre, porque eu não consegui vir no ônibus da prefeitura, porque o ônibus da prefeitura só traz quem vem pelo SUS, eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, eu estou morando na igreja, porque eu sou evangélica, então, minhas coisas estão dentro de uma igreja, então, eu não tenho lugar para morar, eu estou sendo sustentada pela ajuda das pessoas, então, eu queria saber da perita até quando que vai ser isso, quando que nós vamos ser aposentados, como que eu vou provar, porque os exames que eu trago, os relatórios que eu trago do ortopedista, os peritos falam que eu não tenho nada, então, eu queria saber o que eu vou fazer na minha situação. Obrigado, Maria dos Reis, a Maria dos Reis está chamando a atenção também para vários questionamentos, tem nos chegado também aqui, nós estamos ao vivo no YouTube, que é esse questionamento, por que as pessoas estão com essa... Essa é a Vilma, não, não, Maria, Maria dos Reis, não é isso, Maria dos Reis? Vilma? Eu estou passando aqui errado. É a Vilma. Vilma, essa pergunta tem nos chegado muito, depois a Alexia e o Calazans podiam também nos explicar. Eu sei que o perito é que depende dele ver se a condição da pessoa é de se aposentar ou não, mas o que chega de pessoas reclamando que já estão há três, cinco, seis anos fazendo essa perícia de novo, por que a demora é tanto para esse período de aposentadoria? então isso também é uma reclamação que fica postergando da perícia um mês, da licença um mês, da licença dois meses, da licença seis meses, isso vai, 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 e às vezes tem cinco, seis, sete anos. Rogério, é isso que a gente está identificando. Então essa é uma questão que está sendo muito perguntada. É isso que a gente está identificando. A perícia, ao invés de encaminhar a pessoa para avaliação para aposentadoria, só está renovando. Renovando. Só está renovando. E o objetivo não era esse, era a avaliação para a aposentadoria. E agora só está renovando licenças. Então, quer dizer, eu sei que tem a questão específica do perito, mas talvez fosse também uma orientação, porque a legislação foi feita exatamente por isso. Eram pessoas que já estavam, vieram desse período da Lei 100, já estavam adoecidas, muito antes da Lei 100 ter sido revogadas, declaradas inconstitucionais pelo STF. Desde muito tempo elas já estavam nessa condição de adoecido. Então, o espírito da lei quando nós aprovamos aqui, não era ir prorrogando as licenças, era fazer perícia para ver se a pessoa tem ou não condição de estar aposentando. Então, isso é que a gente queria que vocês observassem também isso, como é que essa decisão pode ser feita junto à perícia médica para entender o que nós queríamos, o que queremos com a lei. Eu vi que no corpo da lei agora já fala novamente na questão da aposentadoria. Então, nós precisamos de ter um entendimento, ou se isso é possível do ponto de vista legal, é um outro estudo que a CEPLAG pode fazer, se nós podemos, em alguma forma, incluir na lei também de maneira mais clara que a lei, ela pretende fazer com que as pessoas tenham condição de aposentar. Bem, agora sim, é a Maria dos Reis Cardoso Dias, da Escola Estadual do Povoado Frente 3, e depois será a Mirtes Maria Taíde. Maria dos Reis, Escola Estadual do Povoado Frente 3, qual município? Jaíba. Jaíba, pois não. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria dos Reis, sou professora há 20 anos, sou efetiva há 10 anos, e sou daquele profissional que não tinha licença, quase não tinha licença. Trabalho direto. A licença minha é a licença de 10 dias, e raramente eu tinha licença. Fui nomeada em março desse ano, e, quando fui fazer os exames pré-admissionais, eu fui diagnosticada com fenda. Então, na perícia, eu não consegui tomar posse. Então, assim, o Otorrino e a Fono, que são profissionais da voz, eles falaram para mim que essa fenda não impossibilita o professor de trabalhar. Tanto é que eu nunca tirei uma licença por causa de fenda, nem sabia de fenda, que existia essa tal de fenda. porque eu só fiquei sabendo o que era fenda e recebi, na hora da perícia, uma cartilha, que eu achei humilhação. Por que eu não recebi essa cartilha antes? A cartilha fala tudo. Mas por que eu recebi essa cartilha só na hora da perícia, que eu levei ferro lá na hora? Então, poderia ter recebido essa cartilha? era antes. Inclusive, já que está dando tanta ênfase para a fenda, para a corda vocal, porque, então, deveria até ser colocado até na faculdade sobre voz. Porque nós somos profissionais da voz, mas não somos tratados como profissionais da voz. Porque um cantor, por exemplo, na hora que ele vai fazer um show, ele leva o fono, o fono de óleo e vai com ele. Agora, o professor tem um fono de óleo na escola? Onde que ele vai achar o fono de óleo? Esse tratamento meu, eu gastei, foi uns 7 mil, com esses 7 mil reais que é esse tratamento meu. Foi com fono, foi com várias vídeos de estrobocopia, muito caro, consultas com otorrino. Fiquei naquela praia de 90 dias, retornei no mês de agosto, não consegui passar na perícia. E eu falei assim, gente, isso é um absurdo. porque a gente trabalha, quer dizer, eu trabalho, sou efetiva e estendo a carga horária. Então, faço extensão de carga horária. Então, para isso, eu posso, eu estou hábita. Mais uma. Aí, o que é que o fono e o otorrino me orientaram? Olha, olha, Maria dos Reis, você vai tirar a licença para repousar a voz. Eu entrei com recurso, estou aguardando até hoje. Enquanto você recebe a resposta do recurso, você continua de repouso vocal. Fui tirar a licença. Na hora da licença, tirei 7, mais 30, o perito já olhou assim, depois mais 30. Nesses últimos 30 que eu tirei, o perito falou, não, isso aqui não é motivo para tirar a licença, não. Isso aqui não é motivo para tirar a licença. Eu falei assim, como não é? Eu falei assim, na hora, como que na hora que eu fui tomar posse, eu era inapta? Eu peguei o atestado de inapta e entreguei ele, porque era outro perito. E na hora que eu vou tirar uma licença para tratar do mesmo problema que eu fui considerado inapta, eu estou apta. Afinal de contas, eu estou apta ou inapta? Aí eu falei para ele, gente, como que a gente não adquire fenda? Na sala de aula, é um terror, porque nós pegamos salas lotadas. Está uma coisa absurda. Na hora que vai passar na perícia, tem que fazer um debate com o perito para poder adquirir uma licença. Então, nós podemos, só pode adquirir a fenda mesmo, ou coisa pior. Não é? Então, é difícil. É a situação humilhante. A situação humilhante, a situação nossa. Então, na hora que eu fui passar na perícia, na hora que olharam, eu falava, não, eu não posso passar você, não, porque no atestado está escrito aqui, ó, fenda. No laudo médico. Agora, na hora que eu fui tirar a licença, não, eu não estou acreditando, isso aqui, não, não, eu falei, olha aqui o laudo médico. Não, é isso aí. Ele quis dizer para mim que eu tinha combinado com o médico, que eu estaria mentindo. Aí eu falei para ele, olha, olha, doutor, o senhor é o perito, quem manda aqui é o senhor. Agora, se o senhor não me der essa licença, prepare um bom argumento para justificar isso. Porque na hora da perícia, eu sou a mesma pessoa. Estava com fenda e agora estou, estava inapta e agora estou apta. Não é? Então, é isso que eu queria falar. Essa resposta, o recurso, estou esperando até hoje. E eu já voltei para a sala de aula. Maria do Zé, me responde, eu não entendi direito. Você é lei 100, não? Não, eu sou efetiva. E outra coisa que eu queria falar, Rogério, é o seguinte, por que a gente adquire fenda? Além da sala... Estou perguntando, um concurso em 2005. Fui passar novamente em 2015. Agora, a culpa é minha da demora do concurso? E teve esse concurso por causa do nosso sindicato. Foi o nosso sindicato que correu atrás. Se ele fosse isso, não teria. Aí demora tanto de ter um concurso que a gente adquire fenda. E outras doenças mais, fenda é o de menos. E na hora que adquire a doença, a gente não passa na perícia. Maria do Zé, obrigado. Eu já entendi. Você é efetiva, aí você já estava apta como efetiva dando aula. Exato. Aí você fez o outro concurso. O outro concurso, segundo cargo. Na hora que você foi fazer a perícia, aí diz que você não podia ser nomeada porque você era inapta. É, fui diagnosticada com fenda. Por isso que eu perguntei, se fosse lei 100, porque se fosse lei 100, não precisava de fazer a perícia, bastava apresentar o atestado mesmo. Pois é. Então aconteceu isso comigo. Está entendido. Muito obrigado, nós dos leis. Obrigada, você. A próxima agora é a Mirtes Maia Ataíde, da Escola Estadual Delfino Magalhães. Qual o município? É de Montes Claros. Montes Claros. Obrigado. Boa tarde a todos. Gente, eu creio que todos que estão aqui estão passando por muitos problemas também, assim como eu. Mas, eu caí nessa lei 100, né? E, eu já estava há um tempo no Estado. E, passando uns três anos, eu tive um diagnóstico de câncer, câncer de mama. aí, fiz os exames, tive a primeira cirurgia, não tive apoio do Estado, a segunda, a terceira, e, nisso, toda vez que eu preciso de algum auxílio para a cirurgia, eu tenho que recorrer a um juiz, porque, senão, eu não consigo. mas o que eu gostaria de falar para vocês também é sobre o respeito que nós estamos sensibilizados, fazendo tratamento, infelizmente, vocês podem imaginar durante quanto tempo que eu estou sendo desrespeitada, nós, mas tem oito anos que eu estou em perícia. Oito anos. E o que acontece? Após esse dia a dia, é tanto que a gente passa que vão surgindo outras doenças, vão surgindo outros diagnósticos, e esses daí, eu não sei por quê, não são vistos pelos peritos. Você chega para ele e fala assim, doutor, mas eu estou com um problema psicológico, psiquiátrico. Ele fala assim, não, mas eu não quero saber disso, eu quero só o seu problema. Então, o que aconteceu? Eu estava contando para minhas colegas justamente sobre isso, que eu fiquei, assim, por várias vezes que eu passei por problemas, esse foi o pior, de eu entrar em uma sala, não falando dos funcionários do CEPLAG, e são excelentes, mas entrando em uma sala em Montes Claros de um médico, de uma médica, simplesmente a médica pegou meu laudo, jogou lá de uma médica renomada de oncologia, meu laudo psicológico, psiquiátrico, ortodontia, de coluna, de tudo. Ela simplesmente pegou, jogou meu laudo para lá e falou assim, vocês da Lei 100, vocês estão cheias de muita coisa. Eu falei, doutora, eu estou em tratamento de oncologia. Olha aqui, a doutora Prisla mandou para mim a coisa, ela que está me mandando o meu acompanhamento. Ela falou assim, não, olha, eu acho melhor vocês ir procurarem uma outra maneira. Vai lá na rua, lá na rua está passando um tanto de carro, carro para lá e para lá, para cá. Quem sabe resolve o seu problema? Aí, gente, deixa eu falar com vocês. Eu pedi para Deus, saí de lá, pedi para Deus e falei para ele, senhor, se for para mim entrar debaixo de um carro e agora que eu entre. Aí, eu fui andando no corredor, aí saiu um amigo assim, que até, amigo assim, que a gente conheceu lá na perícia. Aí, eu fui andando, ele falou comigo assim, o que foi? Eu falei, nada, nada, não deixa para deixar. Aí, eu falei, Deus, se for para mim entregar a minha vida, que agora eu entrego. Eu quero entregar, porque eu já não aguento mais perícia na minha vida. Eu fui maltratada em Belo Horizonte. Eu vim para uma perícia que eu fui super maltratada, parecendo que a gente está mentindo, sabe, que a gente é humilhado, pisado. Aí, eu fui saindo e pedi para Deus, Deus, se eu chegar lá fora, se estiver, se for a mim entrar debaixo de um carro, eu vou entrar. Porque a minha filha, nesse dia, não tinha ido comigo, não. Minha sobrinha estava me esperando no carro a uma quadra do CEPLAG. Sempre vai uma pessoa comigo, porque eu tenho problema de ficar muito deitada, é psicológica, então, vai uma pessoa. Aí, eu peguei, quando eu cheguei em uma grade, que todos que vão lá, eles conhecem, quando eu cheguei na grade, que eu olhei os carros, minha filha me abraçou e falou assim, mamãe, eu vim para ficar com a senhora. Então, eu, foi Deus, eu pedi muito a Deus eu chegar nisso. E, depois disso, eu me fechei. Eu quase, assim, eu não saio de casa, eu estou com outros problemas, vão surgindo, mas, nisso aí, eu quero dizer para vocês, como que eu, eu estou sem pagamento há mais de 40 dias, como que eu compro um remédio para eu tomar? Eu sou a única lá de casa, eu e minha filha, eu sou a única para fazer uma feira, para comprar medicamento, meus medicamentos são todos caros. Eu não posso ficar toda hora assim, gente, me dá isso, me dá aquilo, vou ficar pedindo. É uma humilhação muito grande, eu estudei demais, eu sou pós-graduada seis vezes. Eu sou pós-graduada seis vezes, não estou menosprezando ninguém, desculpem, eu só estou falando que eu saía, eu pegava do meu dinheiro, eu fazia de tudo para me, 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 estar ali, dando o meu serviço, cumprindo o meu horário, e hoje, eu ouvi, eu falo assim, gente, eu tenho dinheiro para eu comprar um remédio, eu não tenho, eu tenho dinheiro, uma alimentação que a minha oncologista passa para mim, onde eu vou ter esse dinheiro para alimentar, se não um irmão ou uma pessoa lá da rua que chega lá e bate e leva. Entenderam? Então, essa situação é muito triste para a gente. Então, eu levantei da minha cama, eu levantei da minha cama sobre o auxílio de Deus em primeiro lugar e depois eu gostaria de falar com vocês que não foi só Deus, que muitas pessoas me deram força para estar aqui e muitas pessoas mesmo. Agora, até umas primas que eu tenho aqui, eu falei, gente, eu não tenho condição de estar aí, eu não tenho corpo para estar aí. Elas falaram, eu vou ficar com você aí dentro da assembleia, mas você vai. Eu falei, eu não tenho dinheiro nenhum, nenhum. Gente, eu não tenho, eu vou falar que eu não tenho, porque se a minha filha me pede um dinheiro para comprar qualquer coisa, eu não tenho. Eu caí em todos os pagamentos errados, foi o meu pagamento. Eu faço perícia, eu fico um mês, dois meses sem receber. Aí, quando eu recebo, vem outra coisa. Outra coisa, o plano nosso, o IPSENG, o IPSENG está assim, eu não estou podendo fazer, eu estou com exame, atrasados, eu estou com isso, por quê? Eu estou com 40 dias sem o IPSENG. Agora, como que eu faço um tratamento de câncer? Minha médica está lá esperando o tratamento, mas como? Porque fica sem pagamento. Estou sem pagamento, eu estou aqui porque os colegas ligaram, colocaram no grupo que a gente, nós estaríamos aqui, nessa situação, e que viria um ônibus, eu liguei, minha filha correu, ligou para o Sindhute, eles colocaram o meu nome, nós viemos no ônibus, mas a situação é essa, infelizmente, o que eu posso falar de que o que está certo, o que está errado, é isso. Entra uma periciótica. Tá? Ô, Mirtes. Ô, Mirtes, só para o entendimento nosso, telespectador também, você foi à perícia, você estava já com a licença médica. Há muito tempo? Há muito tempo. Há muito tempo que já tinha licença. Olha, eu estava... Aí você... Aí eu vim aqui e entrei em ajustamento. No ajustamento... Isso antes da lei 100 ser revogada? O ajustamento, sim. O ajustamento, tá. Não, não, depois da lei 100. Dentro da lei 100. Antes eu estava trabalhando normal. Tá. Dentro da lei 100, eu adquiri esse câncer. Aí depois, daí uns três anos, antes, eu já estava lá nessa escola há uns três ou quatro anos, quando eu descobri. Aí eu fui e fiquei sabendo da lei 100. A lei 100, eu continuei. Daí a pouco veio o câncer, aí eu entrei em licença. Fiquei um período em licença, que meu rádio ia ser tratamento todo. Depois, um outro diagnóstico de câncer. Voltei novamente tudo. Passou um tempo, voltou novamente tudo. Aí eu voltei. Eles me deram... Aí falaram que ia me mandar para cá para eu ficar em ajustamento. ajustei. Eles me deram dois anos, só que eu não aguentei o ajustamento. Por quê? Eu sou operada desse lado todo e esse lado meu, ele parou de funcionar. Eu não aguento a dor. Deu uma sequela do lado direito por excesso de repetir somente com esse braço. E foram outras coisas. Aí já deu um problema no útero, eu já operei também. Aí eu peguei e não consegui ficar na escola, no ajustamento. Aí voltei as licenças. De quando eu voltei? Tem uns quatro anos, está sendo direto. Mas direto, sim. Eu vou lá, a minha médica me dá 90 dias, eles me dão 10, me dão 30. Na inveja de aposentar, vai dando... Aí eu falo, peraí, mas então eu sugeri para eles, me voltem a trabalhar. Já que é desse jeito, que eu estou sofrendo tanto e estou colocando a vida das minhas filhas em desse jeito, me volte a trabalhar. Aí ele virou para mim e falou assim, não, você não está apta a trabalhar. Eu falei, mas se eu não estou apta a trabalhar, resolve a minha vida ou me volta, me dá meu dinheiro, eu só quero que eu, eu fui eu que corri atrás para eu ter o certificado, minha família, minha mãe, isso que teve, meus pais. Aí não, mas você não pode voltar. Aí você foi ao médico, eles foram te dando licença. Até hoje a situação é a mesma? Não, já tenho mais cinco diagnósticos. Pois é, mas você está de licença. Só estou de licença, estou de licença, com até mais cinco diagnósticos de outros médicos. Só que eles não querem, ah, não vou nem olhar diagnóstico de outros médicos. Eu falei, mas eu tenho. Você tem que ver que eu tenho problema psicológico agora e foi adquirido. Nós vamos pedir para examinar o seu caso, particularmente, com mais presteza, pedir a Alexa que possa ver o caso da Mirtz, Mirtz Maia Taíde, que possa olhar com urgência o seu caso, porque sensibiliza todos, é óbvio, e até para que também não aconteça com outros. Eu possa compreender direito como é o seu caso, foi bom que você tivesse nos passados. Eu vou solicitar, então, através de um requerimento, que a dona Mirtz Maia Taíde, da Escola do Sordor Delfino Magalhães, que seja visto com urgência o caso dela dentro da perícia. O que eu gostaria de colocar? Rogério, Rogério, dona Mirtz, talvez, talvez, dona Mirtz, talvez, quando tão logo termine a sessão, tão logo termine a sessão aqui, aí, Alex, a gente, tenta conversar com a Sordor e ver que encaminhamento a gente está aqui hoje ainda para entender o caso e ver o que a gente pode fazer. Viu? Calazão. Mas eu só queria fazer uma observação. Calazão, professora Beatriz. Podem tratar com toda a necessidade da urgência da Mirtz. Nós estivemos de manhã juntas e ela nos trouxe todo esse relato, mas a falta de tratamento digno que a Mirtz tem recebido não é uma exceção. Não é uma exceção. Então, a agilidade para a Mirtz é importante, mas não é exceção, porque este é o problema que nós enfrentamos junto à perícia. toda vez que a gente fala, trata a exceção. Não é a exceção. Nós estamos falando de, no mínimo, mais de 4 mil pessoas vinculadas pela lei complementar 138, fora todos os efetivos do Estado que passam pelo mesmo problema e todos os designados com licenças inferiores a 15 dias. O problema é estrutural. senão a gente vai só conseguir atender aquela pessoa que a gente consegue escutar, mas tem milhares que nós não conseguimos escutar. Então, é importante uma mudança estrutural, senão a gente vai continuar, o Estado vai continuar ferindo a dignidade daquelas pessoas que a gente não consegue ter uma escuta. Então, faço essa observação, respeitando a urgência da Mirtz que nós já nos encontramos no período da manhã. Obrigado. Vamos dar continuidade? Eu vou passar. Eu abri uma exceção aqui para o Calazans e a Bia colocarem, mas nós vamos acabar de escutar e, ao final, nós vamos dar os encaminhamentos. Esse encaminhamento dela, um encaminhamento específico do caso dela, é para que a gente possa entender o que está acontecendo, mas isso não evita e nós vamos dar o encaminhamento ao final, que seja um encaminhamento coletivo. Nós estamos compreendendo que não é um caso específico apenas. Mas, como o caso dela leva a um entendimento, que nós precisamos ter com urgência, por isso que eu pedi para olhar com urgência este caso. Isso não significa que não será visto de maneira global. Ok, Calazans? Muito bem, Rogério. Então, vamos lá. Roosevelt Expósito, Roosevelt Expósito, das Virgens. Escolhe-se a do Alcoronel José Venâncio de Souza. Aguas Vermelhas. Município... Águas Vermelhas. Águas Vermelhas. Pois bem. Gente, uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. O que eu vou tratar aqui é relativo ao Ipseng. Nós estamos, já que estamos tratando dos adoecidos da Lei 100, nós também temos os outros adoecidos, que foi relatado aí do pessoal designado, do pessoal efetivo. Eu recebi uns relatos na minha cidade que o Ipseng não estava fazendo os devidos pagamentos às clínicas e aos médicos. Por isso a questão do atraso. E eu queria relatar alguns fatos aqui para poder ilustrar melhor. Uma colega minha da minha cidade, uma SB, teve um aneurisma, infelizmente, veio para Montes Claros. A minha cidade, para vocês se situarem, Águas Vermelhas, fica de Visa de Minas com Bahia, à margem da 116, são 800 quilômetros, eu saí de lá ontem quatro horas da tarde para chegar hoje aqui seis horas da manhã. Então, essa colega, ela veio para Montes Claros e detectou que tinha que fazer uma cirurgia. Se não me engano, o implante de um stenter em uma veia. O Ipseng autorizou a cirurgia, só que no hospital, o hospital falava que não tinha um stenter. E essa servidora ficou lá por quase dois meses. Por quase dois meses. Aí fez a cirurgia e voltou para casa. Quando chegou em casa, passou nem uma semana, ela veio a falecer. A colega, ela devia falecer. Não dá para falar aqui que a causa foi essa, mas também fica a dúvida se não foi. Tem uma outra colega lá também que está com a cirurgia autorizada em Montes Claros e que quando ela vem em Montes Claros, quando ela vem em Montes Claros, fala que vai fazer depois, está autorizada, que vai fazer depois, depois, depois. E a gente não entende. O Ipseng autoriza, mas a cirurgia não é feita. Por coincidência, aliás, não é coincidência, são os caminhos de Deus. Hoje, eu tive que fazer uma consulta de uma cirurgia que eu fiz há um ano atrás de erradicação da próstata. Aí, conversando, fazendo a consulta, o médico que me atendeu falou o seguinte, olha, eu vou te dar um cartão meu aqui porque eu estou saindo do Ipseng. Falei, mas doutor, está saindo por que do Ipseng? É porque o Ipseng não paga, enrola e esse problema todo. Aí, eu comecei a conversar com ele a respeito desses fatos. Aí, ele me explicou. É o seguinte, o Ipseng, ele autoriza a cirurgia, porém, ele não autoriza o material. Aí, ele me citou um exemplo. Vou citar o seu caso aqui. Caso fosse necessário uma colocação de um esfíncter em você por causa de contingência urinária, graças a Deus, essa sequela não ficou, o Ipseng autoriza a cirurgia, mas não autoriza o material, que é mais caro do que a própria cirurgia. E aí, fica, enrola e compromete o estado de saúde do paciente. Então, é um caso sério que nós estamos enfrentando, essa situação. Então, estamos vendo aqui os relatos de várias pessoas doentes, com vários problemas, e ainda, enfrentando o problema de saúde que não é devidamente atendido. E, relatando ainda, relatando ainda, que, a gente que mora, já até conversei com a Beatriz, que nós moramos na fronteira, nós não temos atendimento, nós não temos nenhum convênio lá próximo. E eu não sei por que cargas d'água não se faz um convênio com as cidades do outro estado. Se a lei não permite, então, precisa-se mudar a lei. Então, nós temos que ver isso aí, debater. Então, são casos aí que a gente precisa estar prestando atenção para resolver. Porque, afinal de contas, quem toca esse estado são os servidores. se os servidores não têm condição de trabalhar, o estado para. Então, nós temos que ver isso aí. E, só para lembrar um pouco o pessoal aqui, vocês estão vendo aí, gente, só para não esquecer, nós não podemos esquecer das coisas nunca. Então, vemos os problemas aqui. Imaginem vocês se a famigerada reforma da Previdência passar, o que aquele pessoal em Brasília está querendo. Então, dá para imaginar o que vai acontecer, não é? Então, esses são os nossos questionamentos. Eu gostaria que tivesse a devida solução. Então, muito obrigado. Obrigado, professor Roosevelt. Lembrou bem, ainda tem a maldita reforma da Previdência que eles querem andar com ela lá. Pois bem, agora é Irani Pedro Gomes de Souza. Irani Pedro Gomes de Souza e depois a Filmeia Farias de Carvalho de Souza. Irani. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você é de qual município? Caratinga. Caratinga, pois nós. Olha, gente, eu sou da Ex-Lei 100, Ex-Lei 100 nada, não é? Então, eu comecei a trabalhar, que era o meu sonho trabalhar no Estado, amo criança. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar na roça, meu filho, de 16 anos que me levava numa moto, irmão, me levava numa moto, eu caía, caía naqueles barros, andava nos desertos, debaixo de chuva, para atender aquelas crianças, era uma escolinha na roça, e ali eu fazia horta para as crianças, era muito bom, é muito divertido, eu tenho saudade até hoje. E assim, adquiri muitas enfermidades, hoje eu tenho estoporose, tenho problemas nos meus braços, nos meus joelhos, tenho esporões nos meus pés, tenho um problema psicológico, de vez em quando eu terriso, caio no chão. Então, tem quatro anos que eu estou de licença. Recebia dois meses, me dava mais dois meses, e ali fui passando esse processo, e agora eles me chamaram aqui dia 31. Então, quando eu estou ouvindo essas colegas aqui, já estou muito ansiosa de pensar o que eu vou passar nessa perícia. Estou muito preocupada, porque até hoje só foi me empurrando, tenho pagamento atrasado, sem receber. Então, eu conto com o apoio de vocês, espero que eu possa dia 31 sair daqui com a boa notícia e não ficar tão decepcionada. Já completei meus 60 anos de idade, estou aguardando essa resposta. Conto com seus apoios, é só isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Irani. Então, a próxima agora é Filmeia, Farias de Carvalho, Souza, Escola Estadual, Jacinto. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Filmeia Carvalho, sou lá do Vale do Baixo de Equitonha, já indo para Porto, da subsede Almenara. eu sou professora já aposentada no cargo 1 e da Lei 100, 138, que a gente tem que falar só Lei 100, no segundo cargo, há 17 anos e sete meses. Meu problema é voz, eu entrei em ajustamento funcional em 2009, há dois anos anteriores a 2009. Eu fiquei de licença, e imediatamente Belo Horizonte me chamou, assim, imediatamente dois anos, me chamou e me ajustou nos dois cargos. Fiquei trabalhando na secretaria com a TB e, quando foi o final de 2014 e na data prevista, me afastou do cargo 2. E ficamos aí do mês de abril até o mês de agosto, nós ficamos assim, à mercê da superintendência. só em agosto é que mandou que a gente viesse tirar a licença novamente e entrar na nova perícia. Só que essa licença eu continuei atirando e agora em 2017, no início do ano, eu fiquei três meses sem receber. Três meses em vista dos outros que têm mais tempo é nada, mas faz uma diferença muito grande, como a Bia colocou muito bem, a gente trabalha em prol da família e os filhos, e filhos que estudam aqui. Imagino você, 900 quilômetros praticamente, filho estudando aqui, como é que não é a situação? Eu entrei numa depressão, não tive nem recursos para nada, marido desempregado, infelizmente, ele também não tem culpa, eu não tenho culpa de ter entrado na Lei 100, a culpa foi do governo que criou, não me interessa saber dele mais, porque ele simplesmente trouxe um grande problema para nós e um problema psicológico, problema de saúde seríssimo, eu não tive culpa de adoecer do problema de voz, eu entrava em sala de aula, não conseguia falar nada, e assim, foi muito decepcionante para mim e ainda está sendo, porque a gente não tem o tratamento devido como a gente precisa ter, porque nós somos seres humanos, nós precisamos dar e receber respeito, temos que aprender a respeitar as pessoas, seja em qualquer lugar, em qualquer situação, aqui em Belo Horizonte, eu, na última perícia que eu tive aqui o ano passado, simplesmente o doutor, ele nem olhar na minha cara, ele olhou, ele simplesmente foi escrevendo e passou para frente, passou pelo segundo e passou pelo terceiro e a gente sabe que não foi assim, que as coisas, não é assim que as coisas, né, funcionam, a pessoa tem que ter senso de humanidade, porque nós temos já uma situação de salário defasado, quem são muitos para viver com dois mil reais, quem são muitos e nós fazemos milagres, nós não precisamos cursar uma faculdade de administração para administrar o dinheiro pouco que ganhamos, porque nós somos méritos administradores, porque um professor formar hoje um filho numa faculdade não é fácil, todo mundo sabe disso. E gostaria de lembrar o seguinte, como o deputado Rogério colocou muito bem aí, a perícia veio para resolver as situações, nós não tivemos culpa de adoecer, mas a culpa da perícia está prolongando a situação, as situações, melhor dizendo, né, porque nós já temos aí caminhando dois anos e aí chega 2019, como Sandra colocou a minha colega, e se nada resolver, como que a gente vai ficar? A mercer da situação? jogada as traças no lixo? É complicado. Isso dói muito, estou muito assim decepcionada, porque quando a gente vê colegas passando e colocando aqui para a gente tantas situações gritantes, é muito triste. Então, gostaria muito de que a questão governamental, principalmente o governo, Fernando Pimentel, aqui que nós temos o representante, que tenha mais atenção, que já tem, já tem dado muita atenção, mas que tenha mais, a perícia tem mais carinho, resolve os nossos problemas, porque chega de tanta situação gritante, nós não podemos perder, temos 17, tem gente que tem 20, 25 anos, e aí nós vamos ficar como? Tempo, Filmei. Obrigada. Filmei, me explica só o seguinte, você ficou sem receber porque foi entre uma perícia e outra. Entre perícia e outra. Só para a gente ver os casos, que esses são vários, só que agora, lá no perito de Almenara, já está tudo tranquilo, porque agora a CEPLAG já adiantou para o perito que tem que colocar até o final do mês, então já essa situação já está resolvida lá. Ok. Obrigada. Para não poder ficar esse vácuo entre uma perícia e outra. Isso é importante, para não ficar um vácuo entre um... Foi determinado. o que nós falamos. Pois é, foi determinado. As unidades que a licença é de priorizar. Ok. Então é isso que a Alex está dizendo, que isso não significa, pessoal, que não tenha os casos. O pessoal entendeu, Alex, está dizendo que não tenha o caso. Já teve vários casos assim. O que ela está dizendo é que eles solicitaram aos peritos e a perícia, não aos peritos, a perícia, determinaram que tem neste caso, não pode ficar esse vácuo. portanto, tem uma determinação para que a perícia é recente. É recente. O que ela está dizendo é recente. Que não pode ficar entre uma perícia e outra, não pode dar esse vácuo. Então, isso aí, nós vamos ter que avaliar se, de fato, essa determinação vai surtir efeito. Porque, para trás, pelo que nós vimos, não tinha efeito surtido. Ok? Só para entender. Então, essa determinação, ela, de fato, é muito importante, importante de ocorrer. Porque, se não ocorrer, nós teremos, de novo, o problema das pessoas ficarem três meses sem receber, às vezes, está com o marido desempregado, passa fome. essa determinação. Essa determinação é de quando, Calazano? Essa determinação é do início do mês, depois de a gente receber essa informação, que esse que é que estava... Início de outubro. Nós buscamos nos organizar para responder às demandas que foram... E através de uma reestruturação que está sendo feita. A fazenda chamou a apontante... Deixa... Espera aí, repete, Alex, por favor. Isso é importante ela colocar, ela está dizendo o seguinte, a pergunta que nós fizemos aqui, que a Bia perguntou e eu repeti, de quando que foi essa determinação para priorizar a Lei 100 e não ter esse intertiço entre uma perícia e outra? Nós recebemos essa informação e aí a fazenda nos chamou, inclusive, porque a fazenda tinha adotado uma medida que era o lançamento do pagamento mais no fim do mês e a gente percebeu que mesmo a medida da fazenda não seria efetiva se a gente não fizesse uma intervenção sobre o nosso atendimento. A gente verificou que Belo Horizonte não tinha essa necessidade porque a agenda estava em dia, mas que tinham regionais, sim, em que estava havendo um descompasso da agenda e aí a orientação foi que ao identificar a Lei 100 e aí por isso, gente, a importância de identificar, porque ao identificar a Lei 100 essa agenda é priorizada ainda que o coordenador na regional tenha que disponibilizar horário extra do perito. Porque em algumas regionais você tem uma capacidade. Isso foi agora em outubro. Mas nós apresentamos a situação... calma, passar para a Beatriz também para ela poder ver se tem um questionamento. depois nós seguimos. Pois não, Beatriz? A situação foi identificada pelo Sindyute e relatada ao secretário de Planejamento e Gestão em reunião no dia 2 de maio deste ano. Quando nós identificamos esses vácuos e ausências de pagamento, nós imediatamente reportamos ao secretário de Planejamento e Gestão em reunião no dia 2 de maio, em maio, no início de maio. Então, no mínimo, desde o início de maio, o governo do Estado sabe desse vácuo entre uma perícia e outra e, consequentemente, da ausência de salário das pessoas. Ok? Obrigado, Bia. Então, foi dado recente, até para... As informações estão batendo com a reclamação que vocês estão tendo. De fato, havia problemas, problemas são reais, ninguém nega, e que apenas agora, no início de outubro, que foi dada essa orientação mais determinante. Vamos ver se funciona. A próxima é a Cleide. Vamos... Eu sei, a Cleide vai falar. Calazan, por favor. Mas eu tinha, eu tinha na minha intervenção como governo, falado o seguinte, nós estamos identificando essas dificuldades, tanto no Ipseng, na perícia, porque não tem tanto tempo que nós fizemos uma remodelação da perícia, inclusive de pessoas. Então, o que tem acontecido? Teve essa reunião que a Bia relatou em maio, depois nós voltamos a conversar em agosto e setembro, e nós estamos fazendo, identificando as questões, com toda dificuldade do governo, que nós não estamos aqui para negar nem para tampar. Nós estamos identificando as questões, que são várias, e não é só na questão da Lei 100, tem outras coisas, mas, na medida do possível, identificando essas questões, tentando fazer, tentando fazer, nem tudo vai conseguir. Nós temos que brigar o tempo todo para tentar acelerar os processos, tentar modificar os procedimentos, para tentar adequar as questões. Cada lugar, cada localidade, cada pessoa, os peritos, os médicos. Então, tem muitas questões que nós estamos identificando e tentando ir resolvendo, mas a questão é enfrentar os problemas, enfrentar as questões, e o nosso governo tem feito isso. É bom ouvir um relato de que as coisas em Almenara têm melhorado, porque nós queremos fazer isso, identificar as questões e tentando melhorar. Infelizmente, essas dificuldades aparecem e o governo, de forma séria, tem que resolver. Agora, o relato que tem aparecido e vai aparecer é que uma coisa que me preocupa mais e que nós temos que melhorar e modificar é principalmente o tratamento que tem acontecido para o atendimento, não só a questão da prioridade, agilizar as perícias, mas principalmente a atenção e o tratamento. Muito bem, Calazans, as perguntas nós vamos seguir aqui as ordens. Depois, se precisar ficar mais alguma questão, nós abrimos outras. Aliás, a Bia já está colocando várias outras aqui. Cleide Duarte, Escola de Contagem. Cleide. Eu vou, então, colocar mais e mais 10 minutos. O meu caso é inaptidão no concurso de 2011. Eu estou no Estado há 14 anos contratada. Desde a faculdade, eu tive a disciplina de saúde vocal. Venho cuidando da minha voz desde a faculdade. No final do curso, foi feito um exame para nos fornecer o nosso diploma. Portanto, eu saí da faculdade em condições de dar aulas. Entrei para o Estado em caráter precário, designada, 2003, estou há 14 anos. 2011, estudei durante oito meses ininterruptamente para passar no concurso. deixei a minha família de lado para estudar dias e noites. Fui aprovada em 35º, dentro das vagas em contagem. Estava na expectativa. Demorou dois anos para nomear, primeiro lote. fui nomeada, fui nomeada, enfim. Só que chegou na perícia, veio um laudo, isso depois de eu trabalhar dez anos, lá tinha dez anos como designada, e sempre que eu ia na perícia, estava inapta, voltava a trabalhar no contrato. E no concurso, fui inapta por fenda leve, fenda leve, não posso mais trabalhar. Estou, estou inútil. Ou então vou jogar meu diploma de licenciatura fora e vou voltar a ser cabeleireira, não menosprezando, é porque eu queria ir para a educação. Fui para a educação, agora eu vou ter que voltar e vou fazer o que com o diploma que eu gastei? 120 mil reais para formar na UNI-BH. sou formada em licenciatura e bacharelado em educação física. Faço um trabalho em contato com as crianças no esporte. Então, eu quero saber como fica a minha situação. Eu vou fazer outro concurso e vou ser inapta? Estou contratada no Estado, dou aulas normalmente, estou designada, tenho dado aulas normalmente. E outro detalhe, nos 14 anos, tenho uma licença de 14 dias de uma cirurgia de varizes. Eu nunca tirei uma licença por problema vocal e fui considerada inapta. O Calazans, que foi delegado do trabalho, ele sabe que isso é uma exploração do trabalhador, me utilizou na sala de aula durante 14 anos, quando eu passo no concurso para efetivar, eu estou inapta. Isso não é correto, não é justo e nós queremos uma solução. Eu, particularmente, que estou aqui presente, eu quero uma solução. Eu vou fazer concurso, ficar estudando, estudando, investindo tempo, dinheiro, deixar minha família de lado para estudar, para passar e ser inapta de novo. Eu quero a minha posse. Eu já estou nomeada, eu fui aprovada dentro das vagas, 44 vagas. Eu fui 35ª. Quem passou em 188, 200, está rindo da minha cara na escola. Trouxa que estudou, não levou. Eu passei no primeiro lote, o DAG estava a maior bagunça no primeiro lote, estava sabendo nem o que tinha que fazer. aí acho que tinha cota para reprovar. Aí era uma roleta russa lá, cada sete, sei lá, cada dez, a reprova dez. Eu caí nessa roleta e hoje quem passou lá, eu fiz 52 pontos, quem fez 35 pontos, está na escola efetiva. Cleide, seus três minutos. Então, eu quero uma solução para o meu caso. Obrigado, Cleide. Marcos Alex, Escola Estadual Gilberto Caldeira Brante. Qual município, Gilberto? Ou Marcos? Bocaiúva. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou fazer uma... Marcos, ajusta aí, ajusta o microfone. Obrigado. Eu vou falar uma... Eu ouvi alguém falando que nós somos coitados. Nós somos trabalhadores, contribuintes da CEPLAG e do EPICENG. E eu, particularmente, sou designado. Eu queria fazer uma pergunta para a médica se há uma orientação médica ou perita. Não sou perita também, não. Não. É o quê, então? Eu sou diretora da CEPTENDENCIA. Não sou perita. Diretora da CEPTENDENCIA. Pois não, Marcos. Se há uma orientação central de perícia para os peritos desrespeitarem os adoecidos da Lei 100, se há uma orientação para os peritos desrespeitarem os adoecidos da Lei 100, há uma restrição nessa parte aí? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Marcos, faz a... Geraldo, nós vamos fazer tudo ao final, porque se eu abrir para responder cada um... Não, mas é só essa pergunta. Só isso? Ela já vai anotar. Obrigado. Perguntando se existe uma determinação para tratar diferente, ela vai responder que não, mas... Carazan já respondeu que não, não é isso? Isabel dos Santos. Isabel dos Santos perguntou o seguinte. Há previsão para que sejam chamados pela perícia médica para que seja resolvida nossa situação? haja vista que as licenças se arrastam, prorrogam, mas não resolvem, não aposentam ninguém. É a mesma pergunta que já foi feita diversas vezes. sobre isso, ok? Obrigado, Isabel. A Zaylde Figueiredo Santos pergunta o seguinte. 28 anos de serviço, 9 anos de... Ah, você quer falar no microfone? Porque aqui já estava escrito, eu já ia emendando. Pois não, Zaylde? Boa tarde a todos. primeiro, parabenizar pela feliz ideia e a gente está impressionada com tantos relatos. Todos nós estamos impressionados com tantos relatos. A gente fica alheio à causa dos outros, em parte, claro, não é. A sensibilidade existe em nós, mas quando a gente escuta tantos relatos, a gente fica chocado. Eu estou aqui como porta-voz de duas companheiras, duas colegas de Teófilo Ottoni. Ela tem 28 anos de serviço, ela tem 9 anos que está de licença, ela foi à perícia duas vezes, foi reprovada e a última perícia foi de 12 de outubro a 31 de dezembro. Então, ela quer saber como fica o caso dela a partir de 2019. A outra, ela fez perícia no dia, esse é um caso de uma, da Marlene, a Valdenice, ela fez perícia no dia 21 de setembro, ela não teve pagamento, não recebeu nem setembro, nem até o momento, não recebeu nada. ela quer saber se ela vai aposentar pelo Estado ou pelo INSS. Outra pergunta, ela pagou INSS por seis anos, ela antes trabalhava com carteira assinada e quer saber se esse tempo dela será aproveitado. E quer também saber o PIS-PASEP, se ele, se os adoecidos, tem direito ao PIS-PASEP. É o relato das duas colegas. Ok, obrigado. Puder deixar aqui para a gente por escrito, para o pessoal poder... Pode, passa para a gente por escrito, que era bom também. Pois bem, agora, Maria Catarina, do Sindicato Divinópolis. Cadê a Catarina? Está aqui. depois da Catarina vai ser Maria das Graças Gonçalves de Itaúma. Divinópolis depois de Itaúma. Boa tarde a todos e a todas. Bem, obviamente, a Bia já deve ter falado sobre a nossa discussão específica do IPSENG, que foi em agosto. Nós estamos aguardando uma audiência específica, mas este dia de hoje foi marcante para deixar claro a situação em que se encontra. São situações que andam, não é, gente? Caminham juntas. Mas, cadê o Calazan? Saiu? Eu queria falar direto para ele. Vai voltar? Vai voltar, não? Vai retornar. A Alexa vai anotando. Vamos lá, Catarina. Bom, primeiro, gente, a situação relatada hoje vem sendo anunciada há muito tempo, por isso não há desculpas. ou a equipe é muito incompetente ou é descaso total. Me desculpa. Não tem que temer as palavras. Porque tudo chega lá, eles sabem de tudo. E eu, em especial, chorei a manhã inteira, porque os companheiros sabem da minha luta, do meu empenho em relação à questão do IPSENG, enquanto câmbra de beneficiário. Então, para mim, não há desculpa. Me desculpa se eu estou sendo muito franca nesse sentido, mas temos que ser. sem dúvidas ter apresentado isso tudo. A Bia acabou de falar desde maio. Então, não dá para entender isso. Há um descompasso enorme. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Há uma total depreciação. Acabaram com a CEPLAGS no interior. quais são os serviços antes que eram prestados pela CEPLAGS, quais os que restam hoje, que parece que hoje resumiu a perícia apenas, nem contra-cheque determinadas CEPLAGS gostam de tirar. Então, se resumiu praticamente a perícia, por que esse caos? Porque não é só a educação, tem outros setores funcionários que passam por lá. Esse é o primeiro ponto. O porquê dessa total de estrutura hoje da CEPLAGS que ficou resumida a poucos serviços ainda está desse jeito. A questão que é um caos anunciado, a questão quando o companheiro vai entrar com recurso. O recurso encapetado, porque vou te falar um negócio, é uma dor aguardar o tal do recurso. E quero deixar claro aqui que nós temos um holocausto brasileiro que foi Barbacena. Com o coração doído, eu digo que Minas está tendo, o país está tendo o segundo holocausto na saúde. O que aconteceu em Barbacena, o que está acontecendo aqui é o pior holocausto ainda, que ele é de toda ordem, de toda ordem. Isso precisa ser registrado. Na verdade, do total de companheiros adoecidos no final de 2015, que eu não me lembro qual foi o total, parece que foi mais de 8 mil, uma coisa assim, na verdade, quantos foram aposentados e qual que é a meta real, imediata, porque aqui agora não tem delonga com respostas mais, não. O ponto que chegou tem que ser imediato para os restantes dos companheiros. E, é claro, aqui, a perícia do Estado, não tem problema não, eu quero falar, a perícia do Estado, a perícia, a avaliação dos companheiros aqui, a perícia já está reprovada há muito tempo, por nós, estaria na rua. agora, qual que são as ações imediatas que vocês podem estar apontando aqui e agora para nós diante dos relatos que a Bia apresentou. Obrigada. Obrigado, Catarina. A próxima é Maria das Graças Gonçalves, de Itaúna. Depois da Maria, cadê a Maria das Graças? Está vindo, depois dela é a Carmen Lúcia. Calazano, você saiu, a pergunta que foi feita é por que está tão desestruturado o trabalho da CEPLAG no interior. A gente sabe que no choque de gestão, durante o governo de Anastasia, eles fecharam as CEPLAG todas no interior, fecharam Ipseng, isso a gente lembra. Mas a pergunta é essa, eu sei que eles fecharam tudo na época, mas é bom você saber qual foi a pergunta feita. Você lembra do choque de gestão? Foi mais ou menos aquilo. Carmen Lúcia, Maria das Graças. Maria das Graças, desculpa, depois a Carmen Lúcia. Maria das Graças. Bom, boa tarde a todos. Gente, eu fico muito feliz de a gente poder estar aqui fazendo esse debate e esse relato, porque eu sou da subsédia de Itaúna e eu trouxe comigo uma caravana. cada um, se for levantar e descrever como foram tratados nas perícias, vocês vão chorar também, todo mundo vai começar a chorar aqui. Olha, eu tenho uma amiga aqui, que ela está aqui, que ela foi na perícia médica, ela saiu do serviço, caiu na rua, quebrou a mão, entrou de licença, passou pela perícia médica, veio aqui em Belo Horizonte, porque o caso dela foi sério, a perícia virou para ela, falou com ela o seguinte, a sua mão não tem mais conserto, então, você deve voltar a trabalhar e conviver com essa situação que você está passando. Esse é um caso que eu trouxe aqui, a pessoa está aqui. Eu trouxe caso aqui de pessoas que sofreu infarto e que a perícia não passou, não aposentou. Tem gente aqui comigo que está em ajustamento há mais de sete anos, acabou a Lei 100, acabou o ajustamento, a pessoa continua afastada, os peritos continuam dando licença. Pessoa que foi afastada, ficou a Deus dará, a escola falava, respondia, o perito não deu resposta. se você pode voltar a trabalhar ou não, então, eu não sei o que faz com você. Vai entrar com tal do recurso, o CEPLAG, não atende a gente, tem um prazo para atender e não atende. Então, gente, eu tenho oito pessoas que eu trouxe aqui, se for contar cada um caso para vocês, vocês vão ficar estarecidos como é o tratamento do perito. Então, a minha pergunta é, pode o perito negar ou desconsiderar exames, laudos médicos, onde está escrito, considera-se para aposentar, aposentadoria por invalidez. O perito tem essa autoridade, com que autoridade ele tem para desconsiderar um relatório de um outro colega dele de serviço, que estudou junto com ele, que formou junto com ele. Pode o perito fazer isso? Outra coisa, os peritos têm questionado os exames do interior, o pessoal do interior chega aqui para fazer perícia, os exames não servem. esse exame não concordo com esse exame, não concordo com esse laudo. Então, você acha que as pessoas vêm aqui com dificuldade, sem receber pagamento, chega aqui, tem que vir de madrugada para chegar aqui o perito, simplesmente jogar para um lado e falar que não considera aqueles exames. Outro detalhe, gente, perícia marcada por telefone, pessoa chega aqui para fazer perícia, a pasta da pessoa não está aqui. E agora a pasta, cadê a pasta? Vamos para Divinópolis, a pasta não está em Divinópolis. Onde está a pasta da pessoa para aposentar? Então, são vários questionamentos que aqui foi falado hoje e que a gente precisa debater isso, porque a gente fica numa agonia no interior, eu não sei a capital, mas no interior a gente fica numa agonia da nada, não tem médico, não tem nada. e aí você vai fazer perícia toda semana, todo mês, de mês em mês, pessoas que já deveriam estar aposentadas. Eu não sei por que o perito não aposenta, eles ganham alguma coisa para não aposentar as pessoas? O Estado paga? Maria das Graças, seu tempo, por favor. Só um minutinho, mais um finalzinho aqui. Agora, minha última pergunta. eu chego para fazer uma perícia. Sou maltratada, desrespeitada, de todas as formas que a gente pode fazer acontece lá com o perito, porque ele é superior, ele é o médico. Ele me faz desse tipo, qual atitude que eu devo tomar? Porque se eu avançar nele, bater nele, eu vou ser presa. Eu não posso tomar essa atitude. então, qual atitude tomar contra o perito que está fazendo esse tipo de coisa? Obrigada. Muito bem. Tomara que os peritos estejam escutando a nossa audiência. Fazer um requerimento para enviar os peritos às notas taquigráficas, mandar para cada, é sério, fazer um requerimento para cada perícia regional que existe e as notas taquigráficas para que eles tenham conhecimento das questões levantadas. Vou apresentar esse requerimento para ir até as regionais da perícia. Além da diretoria, as notas taquigráficas para que seja também em cada perícia regional chegue a... Bem, um requerimento, pedir a assessoria técnica para fazer um requerimento para que as notas taquigráficas sejam remetidas à diretoria, à direção geral da perícia e também às perícias regionais para que se tenha conhecimento do que foi a reunião. Isso é importante que todos tenham conhecimento. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, pois não, depois da... Carmen Lúcia coloca o seu município, depois da Carmen Lúcia, Maria Aparecida. Depois da Maria Aparecida, nós temos mais dois e vamos encerrar, está bom? Carmen Lúcia... Três, depois da... Carmen Lúcia, mais três. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia de Andrade, eu sou de Unaí. Então, sobre tudo o que foi colocado aqui, eu só tenho uma pergunta, somente uma. Se essas orientações são feitas pela central da perícia, se todas as orientações que os peritas fazem, passam, repassam para a gente, questionam, querem saber se são feitas por vocês. Pois não, vai responder ao final, pode fazer sua intervenção. E outra. Posso continuar? Pode. Então, três minutos. Existem casos, situações, eu sou dessa situação, que estou de atestado desde 2009 até 31 de dezembro de 2015. Eu nunca fui convocada para a perícia. Nunca. E não recebo. Eu perdi a minha casa. Eu tenho um filho de 27 anos que eu carrego no braço porque ele é especial. Eu tenho problema seríssimo de coluna, exatamente por causa do meu serviço e por causa dessa situação. Então, você imagina que é que você perdeu uma casa. Eu fiz isso aqui para eu comprar a minha casa. Eu não consegui pagar as parcelas da minha casa. E isso é um caso, um caso de uma que tem câncer, um caso de outro que tem outro problema e outros e outros casos que tem aí, gente. Isso é sério. É um descaso. É uma vergonha para o nosso país, para o nosso Estado. isso é vergonha. A próxima é Umbelina Cristina de Salinas. Desculpe, o primeiro era Maria Aparecida. É a Bia que bagunça meus folhetos aqui. Mas eu já tinha chamada mas eu tinha chamada Maria Aparecida, não é isso? Umbelina. Então, vai Umbelina primeiro. Depois é a Maria Aparecida. Umbelina, por favor. Muito obrigada. Salinas, não é? Boa tarde a todos. Eu sou Umbelina Cristina, sou da subsede Salinas, sou professora. no dia 31 de dezembro de 2015, eu estava de licença médica, licença esta que vinha ocorrendo desde 2011, seguida de ajustamento funcional e também estava grávida. E em função da gestação, eu fui indenizada e após isso, continuo com problema de saúde e o Estado não me diz nada. não recebi nenhuma correspondência, como o senhor havia dito em meado da reunião, que todos os que questionaram receberam uma carta por parte do governo, eu não recebi nada e continuo na luta com problema de saúde cada vez mais agravante, é um problema no maxilar que me impede de exercer a profissão de professora, infelizmente, porque é o meu sonho de pequena ministrava aulas de português e de inglês e espanhol, então, eu estou aqui pedindo, solicitando que me ajude, vejam o que podem fazer, vejam o que podem fazer com relação a isso, porque é desesperador o descaso que nós, ex-leicem, adoecidos, temos enfrentado. Muito obrigada. Obrigado, Nombelino. O caso do Nombelino é aquele que a Beatriz já tinha citado, que estava grávida, só pôde fazer a licença para a gravidez e não concedeu a licença pela doença que ela estava. Bem, a próxima é Maria Aparecida, custódia, de Espinosa. Não sou eu, amiga. É Maria... Eu vou falar também, porque... Primeiro, a Maria Aparecida. Boa tarde aos representantes do governo. Eu peço um momento de atenção. Eu sou da Lei 100, eu sou a SB, sou da Lei 100, sou adoecida desde 2011. Quando foi no final de 2015, eles me chamaram numa perícia e me mandaram trabalhar, os peritos competentes. Ele falou para mim que era melhor eu voltar a trabalhar e tirando licença que faltava pouco tempo para me aposentar. quando foi no ano de 2017, agora no dia 15 de fevereiro, eu fui chamada novamente na perícia e a perita Daiane falou que eu não poderia trabalhar, porque eu sinto muitas dores na coluna lombar, atingindo o meu quadril, sinto dor nos tendões, nas mãos, e ela falou que pelo meu prontuário que eu não poderia trabalhar. um fala que eu estou hábita a trabalhar e o outro que eu não estou hábita a trabalhar. Estou há oito meses sem receber um centavo, sou separada, vivo pedindo por meus filhos. Não acho isso justo. Eu acho que o governo tem que juntar com a sua equipe e fazer um exame de consciência que eu trabalhei 24 anos andando de bicicleta, não era dentro de uma cidade, há 22 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros. Pode ir lá e registrar que está tudo lá e hoje eles me jogarem na rua. Hoje eu não tenho tratamento de saúde, não tenho hipzeng, não tenho nada. Eu quero uma resposta de vocês. Como vai ser a minha vida daqui para frente? Será que eu vou ficar passando fome ou me enganando para os meus filhos que eles também são carentes? Eu acho que vocês têm que ver. 24 anos não são dois dias e tem um processo e eu espero que os advogados procuram ver isso e não ficar esperando para quando der certo, porque a saúde precisa de tratamento e eu também preciso de alimentar. E eu acho que a gente merece respeito. E o que está precisando no Estado de Minas Gerais é respeito e homem que veja a necessidade do funcionário público. eu não consegui 24 anos dentro da minha cidade foi na zona rural e muito sofrimento. Eu espero que vocês vejam isso e você leva para o nosso governador que a gente colocou ele lá que ele tem consciência e vê os doentes do Estado de Minas Gerais. A gente merece pelo menos esse respeito dele que a gente votou nele e não arrependo e o nosso deputado que também está aí que ele presta mais um pouquinho de atenção. A gente votou em você e no nosso governador então se presta mais um pouquinho de atenção que a gente colocou vocês lá e vocês tem que nos enxergar também. Eu sou da subsédia de Espinosa que não fica esquecida e uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. A próxima é Lenice de Januária. Nós temos aqui a Lenice depois o Ulisses de Betinho e o Cláudio. A companheira me pediu ali também como é que é o seu nome? Oi? Sandra. Está bom. Vamos lá. Lenice. Faltam duas companheiras. Alguém poderia pegar para mim o dela e o da... É atrás de você? Deixa aqui o seu crachá e o dela também. Ô, gente, vamos muitos não, hein? Quem ainda queira falar me dá o crachá aqui, mas poucos. Três. Nossa Senhora. Mais um. Lenice, só um minutinho para eu recolher aqui. Maria Valente. Salinas, eu não posso deixar de não falar. Ó, então, com isso nós temos mais sete. Então, peraí, tem mais quatro aqui, gente. Agora, então eu vou pedir os três minutos. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, temos mais oito. Vamos lá? Eu falei que escutar, né? Agora tem que escutar mesmo. Então, vamos fazer silêncio que a Lenice veio lá de Januária, Januária não é perto, não. E a Lenice já contou uma história para entrar no Conselho que é bom todo mundo ouvir, inclusive quem está em casa, né, Lenice? Também. Então, Lenice, por favor. Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu começo com a fala do Calazan que disse que as condições de trabalho dos médicos, dos peritos, não são adequadas. Eu pergunto quando foi que as nossas condições de trabalho na sala de aula foi adequada? E quando foi que por isso nós matamos algum aluno ou deixamos de atendê-lo? Pelo contrário, hoje, nós não podemos nem reclamar um aluno, quanto mais tratá-lo mal, né? Sou aposentada em dois carros, graças a Deus, aposentei com saúde ainda dentro das condições da lei, né? Mas continuo do Sindiúte, sou do Sindiúte desde 2004, quando eu entrei na educação, tenho 15 anos que faço parte da direção, mais de 15 anos que faço parte da direção. E toda a vida lutei juntamente com todos os companheiros por qualidade de educação e qualidade de trabalho. A outra coisa que a representante dos peritos ali disse é que o Sindiúte deveria identificar as pessoas que estão passando pelo perito, por situação, e mandar para serem resolvidos. O Sindiúte? E se nós não tivéssemos o Sindiúte? Quem é o responsável para identificar? Não é o Estado e os peritos? Ele não está ali para atender o que é cumprido o perito, por exemplo. Se estabelece um acordo entre o governo, o sindicato, que depois vira lei para atender a demanda dos adoecidos, por exemplo, a Lei 100, e não há um cumprimento, não há uma incoerência, uma desobediência ou um desconhecimento da lei? Por quê? Se virou lei para se tratar a questão dos adoecidos, para que ele possa aposentar, por que está se enrolando com a barriga? É desconhecimento da lei? É desobediência? ou é falta de vontade do próprio governo de cumprir a lei? Já virou moda nesse país de cumprir a lei? A gente está vendo os exemplos, não é? E nós, trabalhadores, temos que pagar esse pato também? Então, assim, há uma incoerência nessa fala, nessa situação. Não é o sindicato que tem que identificar. Quem tem que identificar é o governo, são os peritos que têm que cumprir a lei, é quem comeu a carne, que vai roer o osso. As pessoas não podem ficar jogadas ao descaso, não. E se não fosse o sindicato, que muitos agora, que aparecem os oportunistas aí, querendo criar-se outro sindicato, para dizer que vai resolver o problema do pessoal da lei sem, se não fosse o sindiúte, nós, ou vocês da lei sem, não só o pessoal da lei sem, mas nós, trabalhadores de educação, estaríamos jogados fora há muito e há muito tempo. Então, há uma incoerência aí nessas falas. Com relação à questão dos sindicatos, que a gente vê agora, nesse momento, vários, alguns grupos aí, interesseiros, que querem tirar para ver a situação, querendo formar sindicato para poder resolver o problema do pessoal da lei sem. qual que é o problema da situação da lei sem que se tem hoje e quais são que dentro da lei, dentro do que é possível, o sindicato não está lutando o tempo todo para ser resolvido. Se não há alguma resolução, algum problema que não for resolvido a contento, é porque não depende só do sindiúte, não depende só da nossa luta, depende da vontade do governo, depende do cumprimento da lei e depende dos subordinados a ele cumprissem o que se manda. Não somos nós que temos que pagar o pato. Portanto, além do governo estar falhando com nós, além daqueles, dos médicos que são submetidos a eles estarem falhando conosco, estão falhando também as pessoas que querem, nesse momento, se aproveitar para formar sindicato, para fundar sindicato, para resolver o problema de adoecidos da lei sem ou do pessoal da lei sem que não tem nada que ser resolvido além daquilo que o sindicato vem batendo na mesma tecla há muito tempo. São mais um grupo de aproveitadores que estão aparecendo por aí querendo desmerecer o nosso sindicato, querendo desmerecer e subestimar a nossa categoria e eu ainda vejo algumas pessoas caírem no engordo dos enganadores. Então, eu estou aqui para fazer o apelo ao governo no qual nós, a maioria, votamos nele, confiamos nele e que não continue fazendo o papel do PSDB, que não foi para isso que nós votamos no Pimentel. Então, assim, sabemos da luta do Sindicute, sabemos da luta do deputado Rogério Correia, mas sabemos também de todos os outros, de muitos outros deputados que enxergam a nossa base só quando nós estamos só no período de eleitoral, porque nesse momento todas as discussões que são feitas aqui que são necessárias virar lei, é preciso que nós ficamos mendigando e fazendo manifestações e pernoitando, etc., para que se torne lei. e na hora de ir às nossas portas pedir voto, todos eles vão. É preciso também que nós entendamos que o nosso voto é resultado e é culpado pelo que nós estamos passando aqui agora e sempre. Então, que a gente também aprenda a votar melhor e na hora que esses aproveitadores que sempre votam contra nós aparecem em nossas portas, que a gente saiba também da resposta certa para eles. Muito bem, Lenice. Obrigado, Lenice. Só lembrando também a história do décimo terceiro que teve ano passado que estava sem receber. Na época, nós fizemos a manifestação o Sindhute, nós tivemos no governo, tivemos uma reunião com o governador e ele determinou o pagamento décimo terceiro. É porque, de fato, Lenice tem razão, aparecem muitos oportunistas. O sofrimento já é muito. Ainda vem alguém e promete o impossível, porque o problema dessa questão da Lei SEM tem isso também, vamos dizer a verdade. O problema é sério. O STF considerou inconstitucional. Quem tinha feito a lei foi o ex-governador, ex-senador, senador de novo, cada hora é uma coisa, que é o Aécio Neves. Foi essa confusão toda, essa bagunça toda que ele arrumou. E agora a turma dele fica prometendo fazer de novo outra Lei SEM para efetivar de novo as pessoas. Então, ao invés de ajudar, fica vendendo ilusão. Então, isso é muito ruim, porque ao invés de resolver, vende ilusão. Às vezes, vender ilusão é fácil. A pessoa está lá afogando, você joga uma folha de bananeira, ela pega na folha de bananeira achando que vai salvar, mas afunda. Então, é preciso ter cuidado mesmo com os oportunistas que aparecem. Vocês vão ver que vão aparecer outros. Já tem oportunistas que vão fazer sindicato e vai ter oportunistas aqui na Assembleia prometendo Lei SEM de novo, fazendo emenda que vai efetivar tudo de novo. Então, é bom a gente tratar com seriedade a discussão que a gente faz. Estou muito bem lembrado, viu, Lenice? O próximo agora é o Ulisses, de Betim. Rogério, boa tarde a todos e à mesa também. Só recordando que lá em 2015, por intermédio da BIA, eu consegui chegar, levar até você e ao então deputado Neivaldo, hoje secretário de governo também, aquela questão de que... Melhorou? Melhorou. de que a lei, da forma que estava, não contemplava a todos. Por uma questão de detalhe de datas. Na época, é porque alguns peritos licenciavam os professores até tal data e os ASBs e ATBs a uma data diferente. Felizmente, na época, isso foi corrigido. E a minha demanda agora, o Rogério, ela não é tão particular assim, porque ela atende, vai atender muitas pessoas também, que, iguais a mim, tem dois vínculos com o Estado, porque eu tenho um cargo efetivo e um cargo de ex-lei 100. No cargo efetivo, nos últimos 40 dias, eu passei por duas perícias. Uma perícia que avaliou o meu ajustamento funcional e uma outra perícia que me concedeu uma nova licença, só que a licença até 10 de dezembro. Então, o que acontece nessas perícias, pelo menos comigo, o que acontece? eu levo um laudo médico de um instituto com certo renome, que é a Rede Sara, em que atesta uma condição que ela, pelo resto da minha vida, ela não se modifica mais, porque afetou a medula, afetou o meu equilíbrio físico. Então, é uma situação que eu aprendi a conviver. Mas o que me incomoda muito hoje é saber que eu sou efetivo, desde 2002, há 15 anos, tenho 24 anos de serviço, e que se eu for em detrimento da Lei 100 aposentado hoje, eu vou ser aposentado com proporção. E nessa proporção, meu salário vai cair para 60% do que eu recebo atualmente. Sendo que, no meu cargo efetivo, eu já desempenho uma função que é plena para mim. Eu consigo fazer as funções de escritaria na escola. Então, eu gostaria de saber se existe algum mecanismo legal que permita eu continuar em ajustamento em um cargo, e, no outro cargo, ser encaminhado para o INSS alguma coisa quando a lei não mais me atingir. Que a situação é muito complicada. Porque ela é particular? É particular, sim. Assim como várias questões que também são particulares. Mas elas atingem um número bem considerável de servidores. Então, eu gostaria que vocês tentassem me dar uma resposta para essa minha demanda. Muito obrigado. 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 Cláudio. Cláudio BH. Boa tarde. Pois não, Cláudio. Sou portavoz da minha irmã, que é funcionária pública também aqui do Estado, pela Lei 100. Ela tem 51 anos de idade. Ela fez 50 anos depois que a Lei 100 caiu em 24 de janeiro. Então, 31 de dezembro de 2015, ela não conseguiu aposentar, porque a lei só pegava até 31 de dezembro de 2015. Então, ela fez 50 anos e dia 24. Por causa de 24 dias, ela não conseguiu a sua aposentadoria. Então, ela tem 51 anos de idade, 32 anos de magistério no primeiro cargo, tem 23 anos no segundo cargo, iniciou em 1985, já passou no concurso de 2003, me parece que teve como em 2007, eu não sei, nos dois, 2005, ela passou nos dois concursos, mas os outros governos não nomearam, no P3, no antigo P3, P5. Em 2007, ela recebeu a cartinha da efetivação, a alegria do pessoal, ou a tristeza que a gente está vendo aqui. E em 2010, ela entrou em ajustamento funcional pela Lei 100. Em 2015, ela foi desligada do Estado, porque o Estado mandou todo mundo embora da Lei 100 em 2015. Depois voltou com o pessoal de novo, os adoecidos, porque ela estava adoecida em ajustamento pela Lei 100. Então, olha só a situação dela. Então, a partir daí, ela passa por todas as situações que a Beatriz comentou, citou aqui, todo o tempo com os peritos. O médico dela dá o relatório para ela, solicitando a aposentadoria dela, ela entrega para o perito e o perito não faz absolutamente nada. E o perito já chegou para ela dizer que... Aqui em BH, né? Aqui em BH. Aqui em BH. Nós estamos falando de BH. Ela chegou para ela e falou assim, por que você não procura outro trabalho? Eu tenho até o nome da perita aqui. Eu tenho o nome. Não, não. Eu acho por ética que a gente não deve mencionar. Mas ela falou assim, por que você não procura outro trabalho? E a minha irmã disse assim, eu não procuro, doutora, porque eu já tenho 32 anos que eu já dei aula e já ofereci para o Estado toda a minha vida. Não tenho outra coisa a não ser fazer isso, não. E ela falou assim, pois é, porque a sua questão aqui, em 31 de lei, ela falou dessa forma, viu, o deputado Rogério Correia e Carlos Calazan, Alessia, né? Ela falou exatamente dessa forma. Porque todos os dias ela conversa comigo e chora comigo essa situação. Ela falou para ela assim, porque dia 31 de dezembro todos os pessoal da Lei 100 vão sair, vão ser demitidos, vão sair daqui. Ok. E ela continua de licença. E ela continua de licença. Todo relatório que chega para o perito, o perito olha lá, dá 30 dias, dá 10, dá 20, e vai prorrogando, vai prorrogando. Agora, com o decreto, vai prorrogar para mais dois anos e vai ficar essa situação. Então, só para finalizar, uma coisa que fica muito estranha nesse sentido é que todo mundo aqui não tem acesso a essas informações do esforço que o pessoal da diretoria está falando que faz. Nós estamos empreendendo muito esforço. Mas o que é esse esforço? O que é esse esforço? O governo, ele tem meta para tudo. Por que ele não tem meta para poder acabar com isso? Ele tem meta para prorrogar. Por que ele prorrogou? Por que ele não tem meta para poder acabar? Então, tem que colocar uma meta. O problema, a Bia, ela falou sério. O problema é de... Tem um problema grande de gestão. Uma grande... Não é enorme. Tem que criar critério. Qual que é o critério que o Estado tem para poder colocar o pessoal na fila? Qual é o critério que o Estado tem? Não tem critério nenhum. É o pessoal que é mais velho? É o pessoal que está mais doente? Está menos doente? Qual é o critério que o Estado tem? Qual é o critério que ele tem? Qual o critério de prioridade dele? O Estado, qual é a prioridade? É o pessoal que está falando ali. É o senhor Carlos, né? Ele está falando nós vamos priorizar. Mas priorizar o quê? Tem tanto caso. Mas o quê? Obrigado, Claudio. Então, assim, a situação dela está dessa forma. A questão da reforma e da Previdência vai sair. Ela não aposentou nem no Estado e nem no regime geral. E está dessa forma, sim. Agora, aí vai para esse caso aí, vai ficar mais dois anos. E aí ela pode acontecer não sair com nada. Absolutamente nada. Então, é urgente resolver a situação dela. Obrigado, Claudio. Obrigado. Próxima é Luziane. Luziane, seu município. Pode falar aí, Luziane. Ajusta o microfone. Eu não perguntei agora que eu... Lá fora está todo mundo ouvindo direitinho, né? Porque se não tivesse, já tinham reclamado. É. Se quiserem entrar agora, já tem vaga aqui dentro. Viu? Quem estiver aí fora. Luziane, qual que é o seu município? Eu sou de Jacinto. Jacinto. Faz parte da CEPLAG de Almenara. Pois não. Eu entrei para ser professora no Estado em 2004. Fui, né, favorecida pela bendita Lei 100. Quando já fiquei durante três anos de licença consecutivas, vim várias vezes na Junta Médica aqui de Belo Horizonte, fiquei de licença até dia 31 de dezembro de 2015, que foi concedida pela Junta Médica aqui, pela CEPLAG daqui de Belo Horizonte. Meu problema é de voz. Aí, em janeiro, eu estava desempregada, com dois filhos para criar. Eu falei, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a designação. Fui, eu era uma das primeiras classificadas da minha cidade. Peguei a designação. Quando eu peguei a designação, hoje, por exemplo, amanhã, eu passei pela perícia. A perícia me reprovou. No outro dia, a direção da escola mandou um QI, que eu tinha assinado um já, um dia anterior, me dispensando. Saí. Não tive nada. Estou esperando até hoje. Mando e-mails para o RH. Fala que está analisando minha situação. Analisando, gente, que eu fui a semana passada, minha pasta está lá em Almenara. Do mesmo jeito que o perito me reprovou, está paradinha lá. Está analisando aqui com o quê? Que está analisando aqui. Fui lá, falei com o diretor. Eu falei assim, não. Aí, eu fiz um requerimento e mandei. Tem advogado que bate lá na minha porta me pedindo a causa. Só que é o quê? 30% do que eu vou receber, que eu vou receber. Quando eu receber esse dinheiro, vai valer de quê? Do tanto de tempo que eu estou sem receber um centavo do Estado? Todo mês, eu recebo um andai que não tem um preço, falando assim, eu tenho que economizar 140 reais. Não. Todo dia chega com um valor diferente. Todo mês. E eu não estou... Hoje de manhã, eu fiquei emocionada com a situação dos meus colegas, porque eu não estou nessa situação de pedir, igual eu vi muitos aqui, porque eu tenho um marido que ele arca com minhas despesas. E essa dai, eu pago onde que ela está constando. Licença, afastamento. Eu estou de licença? E o afastamento? Cadê meu dinheiro? Que eu não estou recebendo, não estou fazendo nada. Nunca passei por uma perícia. E estou aguardando aí e não estou... Não tem atendimento na minha cidade, pelo Ipseng. Se eu precisar fazer um exame, eu tenho que... Não tem. Lá é cota, não tem. Aí eu fui lá. No dia que eu fui lá na CEPLAG, o coordenador falou assim, você tem como provar que você está fazendo tratamento? Pela minha felicidade, meu marido arca com o meu tratamento. Eu faço. Se eu não tivesse como provar que eu estou fazendo o tratamento, eu não podia nem recorrer. Hoje, já saí da minha cidade, já sinto, é 800 quilômetros, para vir aqui, consultar com o otorrino, para a gente marcar, não consegue. Nunca que tem. Embora havia uma desistência. Chega aqui, o otorrino está no congresso, não tem ninguém. Paguei uma consulta hoje, 350 reais, com o doutor Márcio Arruda, porque eu não posso parar o meu tratamento. Paguei com ele e ele ainda deu um jeitinho. e falou assim, olha, eu vou fazer de tudo para me fazer seu exame pelo Ipseng, porque ele tem a dó de mim. Então, eu não me acho, é um direito meu, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, não. Eu quero exercer uma coisa que é meu, eu formei. E, às vezes, tem gente que fala assim, você é nova demais, menina. Sou nova, tenho dois filhos para criar, estou desempregada, eu formei para ser professora, eu tenho uma profissão. hoje, quando eu vou em um lugar que me pergunta assim, qual a sua profissão? Eu não sei o que é que eu sou. Eu não sei o que é que eu sou. Então, a minha pasta, se não chegou, ela está viajando aí e eu quero que o CEPRAG tenha alguma coisa para me dizer, porque não posso ficar desse jeito. e, além de eu pagar o IPC, ele não me atende, ainda tem que pagar minhas consultas particulares, porque eu não tenho como pagar. Viu? E muito obrigada. Ok, Luziane. A Bia me explicou que, vê se é isso, Luziane, você foi, você já era lei 100, de dois cargos. Na ocasião, você foi lá na perícia, não, você tentou designação, conseguiu a designação, foi na perícia, aí foi declarada inapta. Não pôde continuar designada. E não foi vinculada pela lei 100. Na lei 138, você não foi vinculada. E esse caso, diz ela que tem vários, que ficaram nesse limbo. Não puderam ser designadas e não puderam ficar no caso da 138. porque se estava inapta, era para ter ficado na 138. Aí diz que aí ficou um vácuo, não é isso? E você, não, aí você está de licença, ela está sem nada, ela não está de licença. Ela não está de licença, ela está, ela está sem vínculo nenhum. A única coisa que ela tem é no Ipseng que ela vai pagando o Ipseng. Saúde. não, ela não ficou, ela ficou nesse vácuo. No dia 31 de dezembro de 2015, ela tentou, ela tentou fazer a designação e não conseguiu. Ao não conseguir a designação, também ela não ficou como adoecida para ser da 138. Esse vácuo dela, como o dela, tem vários assim. Tem que saber se tem alguma solução para esses, é isso que vai ter que ver. se pode recuperar aqueles que neste período não foram, não ficaram na lei 138. Essa que é a questão, não é isso? Bem, agora faltam quatro para a gente escutar. Sandra de Oliveira. Férias-prêmia e não conseguiu. É isso, é o mesmo caso. É esse vácuo que ficou. Ficou um vácuo entre o período que às vezes a pessoa estava de férias-prêmio ou tentou uma designação e não conseguiu ou estava de licença. Nesse período, ela então não ficou como adoecida da lei 100. Mas depois ela foi considerada inapta. Então, ela está adoecida. Mas como ela não estava naquela época, eles ficaram sem. Então, é isso. E agora é a Sandra. Sandra de Itabira. Sandra. Tem a Sandra, depois Maria Aparecida, Isabel e Hélia. Aí nós vamos terminar e dar alguns encaminhamentos. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sandra. Eu sou da cidade de Itabira. Como a colega acabou de falar, aconteceu semelhante o meu caso com o dela. Eu estava em ajustamento funcional também pela lei 100 porque eu fui, não sei se premiada ou se foi um azar meu. quando eu adueci com o problema vocal que eu tive constatado nódulos nas cordas vocais, eu estava designada em 2005, né? E fiquei até o ano de 2007 trabalhando. É... Nesse período de 2005 até 2007, eu tive uma interrupção no Estado, mas aí voltei a trabalhar, trabalhei mais um ano e o problema de voz se agravou depois que eu voltei a trabalhar, que eu trabalhava na zona rural, primeiro, segundo e terceiro turno, três horários seguidos numa zona rural chamada Itambé, onde lá eu trabalhava três turnos. Então, a voz, ela foi muito sucessivamente, anos consecutivos, exageradamente usada. Então, eu fiquei com a resistência vocal muito baixa e perdi a voz ficando afônica por 15 dias. Eu não falava. Aí, a partir de 2007, eu comecei a fazer o tratamento, fui para o ajustamento e em 2015, eu fiquei aquele período de quatro a seis meses sem receber até eu fazer perícia novamente e voltar a receber. Até hoje, eu estava licenciada. a partir de semana que vem que eu vou marcar a perícia, já estou com meus documentos todos em mãos, faltando somente o laudo da minha fono, da minha otorrino, que acompanha desde que eu tive o problema na cidade de Itabira e que eu faço tudo particular sem ter como pagar, mendigando pai, mendigando mãe, pagando de onde eu não sei, vem a ajuda de Deus, porque o salário nosso, ele não é um salário fixo, cada mês é um salário que vem de uma forma e aí o que está acontecendo é o seguinte, a gente é sujeito a peritos que não nos tratam com humanidade, que a gente chega e na minha cidade eu tenho um funcionário do CEPLAG que é terrorista, que você vai fazer a inscrição para fazer lá o cadastramento para a perícia, ele já te faz mil e uma perguntas e quando você sai com a licença do médico, ele fala com você, vai se tratar, porque seu caso não é para aposentadoria não, como se ele fosse médico, ele fala isso. E a última perícia que eu fiz, eu conversei com um perito e fui bem franca, doutor, meu marido está desempregado, eu estou pagando todos os meus exames e eu estou trabalhando para manter a minha casa com um salário que não é o salário de quando eu recebia na ativa. Então, o que está acontecendo comigo? Eu gostaria que o senhor examinasse com cuidado os meus exames porque eu não estou tendo condições de ficar pagando de quatro em quatro meses, dois em dois meses para fazer perícia, mas não, a minha situação financeira, ela não me ajuda. Então, olha o que o senhor pode fazer para me dar o tempo previsto possível. E ele me falou que me daria seis meses. Um dia depois, colegas foram, receberam um ano de perícia, de afastamento. Então, a perícia não é coerente. E sem contar que a última perícia, o médico me encaminhou para vir fazer a perícia de junta médica em Belo Horizonte. Três dias depois, eu liguei para lá, ele me falou, esse mesmo funcionário do CEPLAG, que o perito havia mudado o meu resultado da perícia, que eu não estava mais sendo encaminhada para o DAG, que eu estava de licença médica. Então, eu queria fazer uma pergunta. Um funcionário do CEPLAG, que trabalha no setor administrativo, ele tem o direito de intervir numa perícia em que o médico perito te dava a licença ou te manda para o DAG e fazer com que ele mude esse resultado? Pois bem, Sandra... É só isso, muito obrigada. Sandra, esse aqui é o seu crachá. O próximo é a Maria Aparecida de Janaúba. Maria Aparecida de Janaúba. Depois da Aparecida é a Isabel também de Janaúba. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Aparecida. Eu sou Maria Aparecida, ex da Lei 100, trabalho na Escola Ananias Alves em Serranópolis de Minas. de Janaúba, igual você falou. e gostaria... Já foi muito falado sobre o problema das cordas vocálicas. A minha pergunta é quem tem problema nas cordas vocálicas que tem fenda ou tem nódulo aposenta? Porque a perita me tratou tão mal, me colocou até de porta para fora. Eu que não saí, eu comecei a chorar e falar com ela, doutora, não é só esse problema que eu tenho. Através desse problema eu fui ajustada desde 2011 e fui trabalhar na biblioteca. Como eu tenho asma crônica, o meu pulmão está fechado. O cardiologista falou que eu tenho que ser afastada, eu não posso trabalhar porque o meu problema é sério. Eu uso quatro bombinhas e caro ainda que o Estado não está me fornecendo, eu tenho que comprar. Aí a perita falou assim, é desgastante atender esse povo da Lei 100. Sai daqui agora, se você não sair, eu vou sair. Aí eu comecei a chorar e falou assim, eu não quero ver esses papéis seus aqui, não que não tem nada a ver com isso, o problema seu é cordas vocálicas. Eu falei, e aí? E o problema da asma? É sério, o meu pulmão está fechando, eu passo mal direto, como que eu vou ficar? Eu comecei a chorar, chorar desesperada, liguei para a Gilvanita, ela estava em Porteirinha, ela ficou me acalmando, quando eu saí de lá, me levou para um lugar, foi me dando água e eu fui chorando. Aí fica a pergunta, quem tem problema? Aposenta ou não? Das cordas vocálicas. Muito bem, Aparecida, por favor, seu crachá, vamos ao próximo. Isabel, também de Janaúba, depois a Maria Rosângela, a Hélia, Maria, Hélia, são as duas últimas, Isabel, Janaúba e Hélia de Salinas. Boa tarde. Pois não, Isabel? Eu sou de Janaúba, sou professora de educação física, Pessoal, vamos escutar, agora está com a palavra Isabel dos Santos, de Janaúba. Eu acho que diante de tantos problemas que nós já ouvimos aqui, eu estou aqui desde de manhã, escutei todos os meus colegas aqui agora à tarde, eu tenho uma sugestão, mas antes da sugestão, eu queria só fazer uns três comentários rápidos. Nós vimos aqui que quem estava de licença até 31 de dezembro de 2015, foram restabelecidos depois com o decreto 47 mil, né, publicado em maio. Ok. Vocês perceberam aqui que todos têm um problema ou de voz ou o que seja. E com esses problemas, diante de perícia médica, nossos colegas acarretaram outros problemas, inclusive muitos problemas depressivos. Então, diante dessa situação, eu só tenho um questionamento. Assim como toda empresa, nós ingressamos no Estado com atestado, né, e nosso recolhimento é o regime próprio previdenciário. Se eles nos fazem esse recolhimento, era para a gente nos resguardar, quando adoecermos, nós sermos, né, resguardados e ter o direito de aposentar ou receber o benefício, certo? artigo 28, exatamente. E também pela Constituição de 88 a 869, 52, que o servidor que tira licença consecutiva dos dois anos, eles têm direito de benefício ou aposentadoria. Nós não estamos recebendo benefício, nós estamos tendo prorrogação de licença. Outra coisa, assim que a lei julgou-se inconstitucional, dentro dela cai-se tudo. Bater o martelo não vale nada. Tem mais estabilidade na lei 100? Ninguém consegue estabilidade. Então, eu acho que resolveu o problema que atingiu a lei 100. Nós estamos adoecendo cada vez mais. Eu também sou mãe, arrimo de família, eu que cuido da minha casa e cuido de tudo, certo? Doença ocupacional. Eu entreguei um atestado para o Estado, eu estava apta para o cargo. Eu passei para uma junta médica para poder lecionar. Eu não entrei lá de peito, fui dar aula, não, certo? Lecionar. Então, diante de tanta incoerência, nós temos desconto no nosso contra-cheque do recolhimento, nós temos o direito de ser resguardado. Nós não estamos aqui mendigando, nós não saímos das nossas casas para vir aqui e vocês também ficarem sentados e ouvindo a gente. Então, diante, desculpa a palavra de blá, 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 como Beatriz falou, vamos resolver. A minha sugestão, diante de todos que se encontravam em licença de tratamento de saúde, 31 de dezembro de 2015, a Lei 100 não caiu, julgou inconstitucional, porque tanta polêmica aposenta a todos. E o benefício seria 10, 5 anos, nós estamos, repito, prorrogação de licença médica, nós não queremos isso, não. Nós queremos que a promotoria tome a solução mais cabível à nossa situação. Nós estamos adoecendo. ouvindo o colega, eu chorei. Eu sou uma pessoa até mais firme e eu consegui me fazer chorar para ser mais rápida aqui, porque eu sei que todo mundo está cansado, mas é bom a gente falar. Gente, promotoria do Estado, nossos representantes, o representante do governador, que ele tem um nome tão difícil, você quer calar alguma coisa. A nossa coordenadora de perícia, tenha dó e pena, nós não estamos humilhando, mendigando, não. Por favor, se é um projeto de lei, nossa colega Beatriz, ela luta com a gente, monta esse projeto de lei, vocês aprovam, aposentam todo mundo, porque nós temos esse recolhimento. Seria mais cabível, não concorda? Só isso que eu tinha a falar para vocês. Isabel, pronto, Isabel. A última agora é a Hélia, de Salinas. Aliás, a Hélia foi uma que custou a sair o nome dela lá, como chama ela? da lista do PLC-138. A Hélia demorou a sair também. Vai lá, Hélia, por favor. Boa tarde, gente. O que eu ia falar, que a maioria já falaram, mas nós estamos meio vindicando aqui em relação à perícia de mortos claros. Inclusive, eu estou sendo vítima disso, Rogério. É de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, é de 30 em 30 dias indo, até porque todo mundo sabe porque a BR-251 de Salinas é muito acidente, muito perigo, é ladrão, patucotecante, tem que sair duas horas da manhã correndo risco de vida. Quando chega lá em Montes Claros, não consegue fazer a consulta pelo IPSEG, não consegue fazer o exame pelo IPSEG. Então, o que acontece? Além da gente não estar recebendo, a gente ainda tem que pagar para fazer a perícia. E aconteceu comigo de ter que ficar, dormir em Montes Claros para pagar exames particulares e voltar na outra semana, porque não tinha vaga. Uma semana seguida, você ia em Montes Claros, não fica menos que 500 reais, 600 reais, sem eu receber. E uma outra coisa, também uma colega minha aqui, a Mara Lúcia, graças a Deus, eu consegui aposentar em um cargo, mas pelos meus direitos, também eu quero aposentar no segundo. É direito meu. Eu já estou com 24 anos de serviço, estou desde 2008 afastada, de 2008 a 2010, eu fiquei em licença médica, de 2010 a 2015 em ajustamento funcional. É igual a Bia falou, quando você se encontra em ajustamento funcional, é que você já tem que estar aposentado. Então, 24 anos, eu faço 25 anos, e é o que a gente pede. Nós não queremos prorrogação de licença, nós queremos os nossos direitos, queremos a nossa aposentadoria, que é direito nosso. O Hélia, obrigado. Pessoal, nós chegamos já ao final, tá? Das falas, não ao final da reunião. Não, gente, eu não vou abrir mais, não, eu já estou vendo vários crachás. O seu, cadê Hélia? Está aqui, olha. Pois é, agora nós vamos para os encaminhamentos, pode ser? Tem mais um companheiro pedindo para falar, só mais um. Então, vamos, vamos, porque, então vamos lá. Oi? O Rogério, não é fala, eu levei um papel aí, é um ASB, que é surdo-mudo, e ele está incomodado, porque ele até agora não entendeu, porque não tem intérprete. E aí eu falei com ele que se ele escrevesse, eu leria para ele, mas ele queria que tivesse intérprete aqui. Ele está aqui atrás, então é a reivindicação dele. Fica aí a reivindicação. A reivindicação, para as audiências públicas, tem que ter. Vou levar isso à mesa da Assembleia, está bom? Pessoal, podemos tentar dar os encaminhamentos, então? Porque se eu for abrir mais, já tem um, dois, três, quatro que eu identifiquei. Vamos tentar dar os encaminhamentos, nós já escutamos bastante, e depois, se ainda prevalecer alguma dúvida, a gente avalia, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a mesa primeiro, para as considerações finais. Não vou passar para a Beatriz Siqueira, para fazer as considerações finais, a partir do que foi ouvido, ver as sugestões dela também, depois passo para o governo, a Alexa e o Calazans, e ao final, eu dou os encaminhamentos necessários para o final da reunião. Então, com a palavra, professora Beatriz Siqueira, por favor. Eu quero, mais uma vez, primeiro agradecer a realização da audiência pública. Às vezes as pessoas estão achando, ah, mas não tem resposta. Nossa primeira tarefa aqui é sair da invisibilidade, é que todas as pessoas saibam o que vocês estão passando, porque até agora cada um passava na sua angústia, na sua invisibilidade, que se torna essa situação de licença médica, porque sequer na escola as pessoas estão, para que os colegas saibam aquilo que elas estão passando. Então, a primeira tarefa nossa é sair dessa invisibilidade, agradecer a toda a equipe de imprensa que fez a cobertura, que fez a escuta das pessoas, porque isso tem repercussão. Segunda tarefa era trazer, através da vida real, aquilo que nós estamos dizendo para o governo há dois anos. Os problemas de perícia médica não são ocasionais, eles estão se multiplicando das inaptidões, da falta de zelo e de respeito à categoria nas perícias. Quando o governo inventou o decreto que regulamentou a Lei Complementar 138, nós alertamos os problemas. Então, os problemas que agora estão materializados na vida das pessoas, estava lembrando aqui para o Rogério, nós alertamos, nós alertamos. E aí a gente escutava, não, não precisa disso, está na lei, não, não precisa de decreto. Teve coisas que nós apresentamos aqui e que não foi para a frente, porque não, não precisa. Então, um ano e meio depois, a gente volta com o balanço de que o Estado não cumpriu aquilo que nos foi dito pela Secretaria de Governo e pela CEPLAG, que no máximo em seis meses estava tudo resolvido. Porque era esse o compromisso tácito, dito, olha, não, rapidamente todo mundo passará pela perícia. Não foi o que aconteceu. Não há o que se justifica, mais de 4 mil pessoas, porque é esse o único número que nós temos, que um ano e meio depois não teve a sua situação resolvida. Porque é disso que a gente está falando. E, de fato, se a prorrogação cumprir só para a prorrogação de licença médica, continuará descumprindo o objetivo que é a avaliação para a aposentadoria. Se as pessoas estão inaptas, se as pessoas estavam em ajustamento, significa que elas não estão em condições de trabalhar. Quem não está em condições de trabalhar é para isso que existe a aposentadoria, para aquelas que se tornaram incapacitadas permanentemente para o exercício da sua profissão. Então, é isso que precisa ser resolvido. Para finalizar, eu passo aqui para as mãos do deputado Rogério Correia, mas percebam que estão os nomes dos 77 deputados, porque agora começa a nossa batalha pelo apoio, pela aprovação e para que o governador não vete. Nós elaboramos três emendas ao PLC 71. A primeira emenda, deputado, diz o seguinte, quando licenciado para tratamento de saúde, o beneficiário perceberá o valor da última remuneração recebida antes do desligamento, assegurados os reajustes e valores retroativos nos termos do artigo 8º da Lei Estadual 20.710, ou seja, todos os reajustes e abonos que nós conquistamos no último período. Essa é a nossa primeira emenda. Você vai assinar? Segunda emenda. Na hipóteses, nas hipóteses em que o beneficiário... Essa coordenadora do Sindhu tinha de uma sutileza. Nas hipóteses em que o beneficiário estiver aguardando marcação ou realização de inspeção médica oficial, bem como a decisão e ou publicação da decisão da junta médica oficial será mantida a assistência médica odontológica e hospitalar do Ipseng e a manutenção do seu benefício. Terceira emenda. Servidores admitidos nos termos do artigo 10 da Lei 10.254, de 20 de julho de 1990, que perderam a condição de segurado em razão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como os dependentes deles, poderão continuar com o direito à assistência referida no Caput, que é a assistência ao Ipseng. Quem se aposentar pelo Regime Geral de Previdência continua sendo atendido pelo Ipseng. É uma alteração, neste caso, à Lei Complementar nº 64. Sim, continuar segurado, pagando a sua parte, naturalmente. Não é uma gentileza que a gente está pedindo, é um direito que a gente quer continuar exercendo. Então, o deputado Rogério Correia assinou as três emendas, nós as tornaremos públicas, e a cada deputado estadual que assinar a emenda, nós também diremos a vocês, assim como nós saberemos aqueles deputados que ficarem mudos em relação às reivindicações do sindicato. E veremos o melhor momento de apresentação das emendas para que a gente tenha êxito em relação a isso. E quando o projeto de lei complementar for a votação, aqui nas comissões e no plenário, nós faremos a mobilização necessária pela sua aprovação. Quanto à perícia, quanto às demais questões, nós aguardamos que os representantes do governo do Estado nos tragam as soluções concretas que nós necessitamos. agradecemos a oportunidade, a confiança do trabalho coletivo. Lenice lembrou bem, nós só temos condição de mudar a nossa realidade quando nós nos organizamos através do sindicato. Do lado de lá, os patrões sempre se organizam. Nós, é que existem essas tentativas constantes de divisão. A quem interessa a divisão na nossa categoria? A quem interessa um sindicato fraco? A quem interessa um sindicato fragilizado que não consegue representar toda a categoria? Tenho certeza que não é a cada um de nós que faz as lutas necessárias para modificar a nossa realidade. Então, nos sentimos mais fortalecidos com essa audiência, com mais unidade para que nós consigamos a aprovação do projeto e das alterações, mas, fundamentalmente, a mudança das estruturas que foram denunciadas aqui durante essa audiência pública. E que essas questões não são exceções. esta é a regra pela qual a rede estadual, pelo menos a educação, passa cotidianamente na sua vida funcional. Obrigada, deputado, pela oportunidade do debate e pelo apoio nas emendas. Obrigado, professor Beatriz Siqueira. Eu quero, antes de passar para a Alexa, também reiterar aqui o parabéns à direção do Sindiúdia através da Beatriz, que tem sido incansável na defesa das questões relativas a toda a categoria e todos os trabalhadores da educação, mas, notadamente, em relação à questão da Lei 100. Esta questão relativa aos adoecidos, o Carlos Calazan já colocou isso do ponto de vista do governo, mas eu participei de todas as reuniões que o governo fez até chegarmos à elaboração da, agora, Lei Complementar 138. Isso não foi fácil à época, porque já havia uma decisão do STF quando o sindicato nos trouxe essa preocupação. Falei, olha, se a lei, se as pessoas já vão sofrer com isso, imagine aqueles que estão adoecidos. E não é possível que quem está adoecido, a gente não garanta nenhum tipo de vínculo, que ele não possa ser feito uma perícia para saber se ele tem a garantia da aposentadoria. Foi aí que se iniciou o debate na Assembleia Legislativa e com o governo e teria que ser um projeto de lei de iniciativa do governo, ele não poderia ser da Assembleia Legislativa, e que, através do diálogo, nós conseguimos, então, formatar o projeto de lei que veio para cá e, posteriormente, se transformou na Lei Complementar 138. Eu queria dar esse testemunho porque tenho visto agora muita gente dizer que lutou por isso. Não. Eu vi muita gente na época fazer demagogia, dizer que ia fazer uma outra lei, que todo mundo ia ser efetivo de novo, e demagogia teve a vontade. Teve projeto de lei dizendo que o STF decidiu não era aquilo, que ia fazer outra lei. Teve muita confusão. Mas, para resolver o problema, para trazer os adoecidos de volta, foi através dessa negociação. Isso era bom ficar claro, porque agora aparece muito oportunismo disso, e vão aparecer outros. Então, a audiência pública serve também para que a gente tenha consciência daquilo que está sendo feito. Então, viu, Beatriz, parabenizar a você em nome seu, toda a diretoria do Sindicato que trouxe este problema. Isso fez com que os adoecidos, mesmo com todos esse problema, voltassem a ter o vínculo, ter o benefício, quem estivesse depois aprovado em concurso, não precisasse da perícia, porque também isso nós vimos que seria um problema, já que estavam há muito tempo adoecidos, tudo isso foi incluído, bem como até o pagamento desse. O terceiro, que era o entendimento inicial do governo, que não devia ter, porque era só benefício. a Bia conversou diretamente com o governador, nós fomos lá, marquei uma audiência para garantir pelo menos isso. Parecem pequenas conquistas diante das dificuldades, mas elas foram arrancadas também com a força que o sindicato teve. Então, eu queria aqui testemunhar isso, dar os parabéns a ir toda a direção do sindicato. Vou passar, então, para a Alexia. A Alexia está nova, pessoal, lá na... Você está há quanto tempo, Alexia, na perícia? Ela entrou mais recentemente. É uma companheira que a gente conhece já há mais tempo, tem muita sensibilidade para isso, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, viu, Alexia? Então, agradecer a sua presença e passar também para que você possa fazer as considerações. Bom, a partir das coisas que vocês pontuaram aqui, eu acho que é importante a gente primeiro esclarecer que a aposentadoria, ela resulta da incapacidade total e definitiva para o serviço público. Então, o perito só pode conceder a aposentadoria quando ele constata que não tem mais nenhuma capacidade residual de trabalho. Então, por isso é que as licenças às vezes se estendem, porque ainda há uma possibilidade de trabalho, ainda que em uma outra forma de atuação. Essa é uma das preocupações de vocês. A outra questão que acho que é muito importante, eu vou focar nela, é que, por favor, vocês tragam ao conhecimento da perícia, quando acontecerem as situações que vocês estão relatando aqui, que isso seja registrado ou pelo atendimento Lei 100, ou pelo RH Responde, ou no protocolo, que a gente tenha conhecimento das situações no momento em que elas acontecerem, para que a gente possa verificar. Eu acho que é importante dizer que a gente tem um conjunto muito grande de peritos, nós fazemos em torno de 285 mil perícias ano, e que a gente também tem, com certeza, tem dificuldades, eu não estou de forma nenhuma desmerecendo a situação e a dificuldade de vocês, mas eu também preciso dizer que a instituição está empenhada em superar essas dificuldades. E, para isso, nós precisamos conhecê-las. O Sindhute tem sido um agente importante de dar a conhecer essas dificuldades, e, a partir desse conhecimento, é que nós vamos adotando medidas. Eu não gostaria que ficasse aqui como um registro, como se os peritos fossem uma categoria que trata mal e que lida mal com as pessoas que eles atendem. mas são situações que nós precisamos tratar com o conhecimento de cada uma das situações. Acho que é obrigação nossa apurar com todas as informações, entender, esclarecer e, se necessário, punir. Mas nós não podemos tratar isso como sendo a regra geral de quase 200 peritos no Estado. E aí, do ponto de vista das medidas, gente, que estão sendo adotadas, a prioridade do agendamento, as unidades regionais estão orientadas, assim que vocês se identificarem, dizendo que é licença da Lei 100, para marcar o mais contigo do fim da licença, de forma que, à medida que a Fazenda adotou, de rodar uma segunda folha de pagamento, seja capaz de contemplar, sem solução de continuidade, o pagamento de vocês. Para além disso, um fluxo prioritário de tramitação e acompanhamento dentro dos serviços, para que não tenha uma dilação de tempo muito grande nos recursos ou em outras situações que demandam mais tempo. O próprio laudo de aposentadoria, ele leva de 30 a 60 dias. Então, a gente vai estar criando internamente esses que estão já encaminhados, dispositivos para tentar fazer esse monitoramento. E aquelas situações que fugirem a nossa possibilidade de intervir, sempre que vierem a nós, serão verificadas como essas situações que foram trazidas aqui por cada um de vocês e que, eventualmente, trouxe uma questão ou uma pendência. Agora, é muito importante que fique muito claro que a orientação da CEPLAG, da Superintendência de Perícia Médica, é pela humanização do atendimento e pela eficiência desse serviço. Pronto, Alexia. Gente, deixa a Alexia terminar, depois nós fazemos um questionamento. Pois não, Alexia? Pronto, Alexia. Pessoal, vamos... Se não, ninguém escuta. Pega para mim os contatos, Letícia. Ela tem que terminar. Vai, Alexia. Eu vou passar para vocês o atendimento Lei 100, RH Responde, o protocolo da própria unidade, o protocolo da própria unidade pericial. Nós fizemos uma modificação no atendimento do RH Responde, de forma que ele agora vem direto para a perícia e lá dentro a gente criou um segundo nível de atendimento para agilizar as respostas. porque vinha de um fluxo que passava primeiro pela CEPLAG. Então, tem um esforço, gente, para dar conta. Nós não estamos de forma nenhuma desconsiderando as dificuldades que existem, mas estamos dizendo que estamos empenhados em melhorar. Então, é isso que eu queria... Você vai passar o endereço? Não, já... Assim que eu... Eu vou pegar com a letícia. Ela vai passar agora mesmo como que faz o contato lá. E também, assim, dependendo da queixa, a própria ouvidoria também é um canal de comunicação e de queixa. O que chegar será apurado. Ok. Então, agora, nós vamos ouvir o secretário Carlos Calazans para que ele possa também fazer suas considerações finais e depois eu vou propor alguns encaminhamentos que vieram de sugestões. Pois não, Calazans? Pessoal, então, em nome do governo, agradecer o deputado Rogério Corrêa que presidiu essa sessão. Não, o que presidiu foi o João Magalhães. O João Magalhães. Quem presidiu foi o João Magalhães. Eu apenas dei continuidade. Mas você concluiu a... Você concluiu. Agradecer a presença de todos. Muita gente veio aqui de muito longe. Agradecer a todos. Então, tem algumas coisas que eu acho que o governo, fazendo essa escuta e tomando algumas medidas, nós vamos estar aprimorando essas questões. Eu fiz questão aqui de pedir, enquanto o pessoal falava, pedir a nossa equipe para ver quantas pessoas de 2016, 2017, que prepararam um processo de aposentadoria. Por quê? Porque me parece que desde que a lei dos adoecidos começou a vigorar nessa formatação, as licenças vêm sendo prorrogadas sucessivamente, com várias dificuldades para todos, com várias dificuldades para todos, e as aposentadorias viraram uma dificuldade. Vou dizer assim. Então, nós temos uma questão assim, geral. Ou seja, o que as pessoas que estão nessa situação perguntam? A minha situação vai perdurar a vida inteira? Ou seja, eu vou continuar vivendo de perícia em perícia, licença em licença, até quando? Então, acho que essa é a grande pergunta. Eu acho que essa é a grande questão. Paralelamente a isso, o que a perícia e nós, o governo, é dever nosso encaminhar? Tentar resolver esses atendimentos. Então, nós temos que tentar esse atendimento. Com algumas coisas que nós já afirmamos aqui, foi acolhida as medidas que vão ser discutidas no aprimoramento da lei que o governo encaminhou para a Assembleia, entre elas, o atendimento ao IPSENG, entre elas, a redução dos prazos de espera para as perícias. Então, aprimorar e reestruturar as perícias no interior para poder adequar essa agilização dessas perícias. Enquanto isso, nós temos que discutir internamente na perícia, no governo, esse atendimento. Uma forma de humanizar, organizar, fazer esse atendimento. Como esse atendimento deve ser feito com mais humanidade, com mais respeito, com mais carinho, mais acolhimento. Nunca é determinação do nosso governador, nem nosso, que um perito seja ele qualquer. Eu disse aqui na minha fala inicial, não é o perito, é qualquer agente público. O mínimo que nós devemos ter. Então, não é o médico, não é o perito, não é o secretário, é todos. É um dever nosso e a orientação nossa, porque é da nossa origem. Nós somos assim, nosso governo é assim. Se alguém não faz isso, é porque tem outra escola, é de outra formação, não é da nossa formação, da nossa história. É acolher bem as pessoas, tentar, apesar das dificuldades, todas elas, tentar resolver, encaminhar as questões. Então, nós vimos que é possível melhorar, agilizar e ver se o atendimento da emenda que foi feita aqui do IPSENG é, e nós estamos acatando isso imediatamente. É possível nós fazermos um atendimento mais humanizado, mais respeitoso? É o mínimo que nós podemos ter? Vamos batalhar por isso? Vamos. as denúncias, reclamações, que qualquer um que for atendido de forma desrespeitosa ou vilipendiada, ele tem como encaminhar imediatamente para o governo, quais os instrumentos que o governo vai fornecer para as pessoas que, ao ser atendida, ela pode sofrer algum tipo de agressão pessoal, moral, e que não é respeitada, como ela pode fazer com que essa denúncia chegue até o governo para ser apurada? Nós temos que aprimorar esse mecanismo, temos. Mas, perpassando essa questão geral, é, nós temos um contingente de 4 mil, em torno de 4.660 pessoas adoecidas, com todas essas dificuldades que foram relatadas aqui. Desse total, houve 713 aposentadorias ou encaminhamentos já prontos para aposentadoria nesse período. Veja que é um número de quase 20%, de dois anos, é um número baixo. Significa que há alguma dificuldade nesses procedimentos para aposentadoria, por invalidez, desses companheiros e companheiras adoecidos, na hora das perícias, na hora da confirmação dessas questões que a Alexa colocou aqui. Então, isso deve ser como o governo e nossas estruturas, a Secretaria de Planejamento, a perícia, vão olhar para essa questão. Ou seja, esta lei não foi criada para ficar ad eterno, para as pessoas ficarem de licença, de licença, esperando a aposentadoria. É uma questão que nós temos que nos debruçar. Eu vou procurar discutir isso com o governador, com o nosso secretário Alvesso Magalhães, com o nosso secretário da Fazenda. Ou seja, essa questão, junto com a perícia Alexa, junto com a Roseli, que é a nossa chefe da perícia no Estado de Minas Gerais, para ver como, e até dialogar isso com a Assembleia Legislativa através desse aprimoramento da lei que chegou até aqui. Isso não significa que a gente não possa reconhecer que no ato da lei sendo feita poderia ter feito instrumentos que impedissem pessoas de não serem acolhidas, de ficar no limbo, principalmente a partir do momento que entrou em vigor a lei tal como ela é hoje, porque pessoas ficaram descobertas disso. Ou seja, é também uma discussão que o governo tem que fazer de como encontrar uma forma de acolher essas pessoas, que elas não foram acolhidas por essa lei, como um ou dois casos foram relatados aqui. Então, a companheira que chegou aqui falou assim, a solução é simples, vamos encontrar uma forma de aposentar todo mundo e aí não tem mais problema. a solução não é simples assim, mas o objetivo da formatação da lei era o quê? As pessoas adoecidas, tal como as pessoas foram, estão adoecendo sucessivamente, era que as pessoas tivessem a sua aposentadoria por invalidez confirmada através de uma perícia feita de forma séria, organizada, o perito examinando tudo, sem queixa, sem ser, não é uma pessoa, não é um coitado, é um direito. Eu fui adoecido, tem casos aqui, foi constatado aqui, as pessoas falaram os casos de câncer, o caso de doenças graves na coluna, vários casos, essas pessoas de doenças agudas, essas pessoas estão com doenças agudas em função de várias coisas e muitas doenças também psicológicas, ou seja, não é qualquer coisa as pessoas estarem no governo, foi criada uma lei, depois ela inconstitucional, quantas pessoas nesse tempo, teve um relato aqui das pessoas, foi relatado aqui até casos de tentativa de suicídio, ou seja, quantas doenças também, quantas doenças graves que foram acometidas essas pessoas por causa do adoecimento, da depressão, então, o governo tem que fazer essa escuta, nós temos que encontrar uma forma de não se prorrogar isso por adiaterno e resolver esse caso, que é um caso da grande maioria que estão dentro da lei tal como ela é hoje. E eu, o meu compromisso, já à medida que nós instalamos essa audiência da forma que foi, até perguntei ao deputado Rogério Corrêa, Rogério, é a primeira vez que eu participo desse debate, eu como governo, chegando para o governo, mas perguntei para o deputado Rogério Corrêa, já teve audiências tal como essa, que as pessoas vêm de tão longe, gente de todos os lugares do Estado para relatar seus casos, o governo ouvir, a Assembleia ouvir, encaminhar questões, o Jair falou que já teve outras experiências, mas da forma que se organizou essa e a amplitude dessa foi maior. É isso mesmo, a ação do nosso governo é desse jeito, apesar de, muitas vezes, a gente não acerta todas, ou seja, as coisas não são perfeitas, nós estamos diante de muitos desafios, as pessoas estão vendo todo dia, mas eu, como agente do governo, e vindo para o governo, a nossa tarefa é de ouvir as questões, de entender essas questões e dentro do governo procurar resolvê-las. Eu peguei várias questões aqui que foram me relatadas, vou responder uma a uma, vou procurar já na semana que vem ter uma reunião da nossa equipe técnica na Secretaria de Planejamento que cuida dessas aposentadorias e desses acompanhamentos que a Ana Cleide e sua equipe conversarei, a gente conversar internamente com o secretário, com a Roseli e a Alexa da perícia, para a gente ver, dar o desdobramento de toda essa escuta, além das emendas apresentadas aqui que o deputado Rogério Corrêa colheu, e eu acho que é assim que a gente pode fazer as questões de forma séria e dar o encaminhamento sério a todos vocês, mas principalmente, já que foi uma reclamação que passou na fala de todo mundo, que a gente tenha esse aprimoramento, desses mecanismos da denúncia, da reclamação de forma ágil e que a gente encontre no governo, viu Alex, uma forma de um diálogo entre nós, para que a gente faça esse acolhimento da pessoa que já chega tão fragilizada na hora da perícia, para ter um atendimento do perito, seja ele de qual for, o mínimo que tem que ser é ter esse atendimento mais humanizado, mais sério, mais correto com a pessoa. Então eu fico com a missão e a tarefa de tentar resolver essas coisas, essa questão mais macro, que é o fato principal, que essa lei não pode ser uma lei para sempre, que as pessoas não podem ficar sob licença ad eterno e que a gente tem que ter uma forma de agilizar. Aqueles que têm direito à aposentadoria, porque já estão com doenças, já, que perdura tanto, que já está sofrendo tanto, que essas pessoas tenham a capacidade, a gente tenha uma forma de agilizar essas aposentadorias, aposentadorias, porque as pessoas que já chegam assim já têm esse direito e esse direito tem que ser acolhido pelo governo. Então, pessoal, agradeço a presença e a viagem de todos, agradeço o deputado Rogério Corrêa pela audiência, agradeço o sindicato combativo, agradeço o João Magalhães que presidiu essa sessão e assim que a gente faz, discutindo, dialogando, eu como governo levarei essas preocupações, essas reclamações, essas reivindicações e exigências de vocês para dentro do governo para que a gente consiga encontrar uma solução. Essa não é a última audiência, não vai ser a última reivindicação e nós seguiremos ouvindo e discutindo para resolver essas questões de forma séria. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito bem. Muito obrigado, Calazans, obrigado, Alexia e Beatriz. Deixa eu, então, fazer alguns encaminhamentos da reunião. Rogério, já chegou até aqui, a minha, desculpa eu interromper, presidente. É só para que todos anotem, então, esses mecanismos dessas, de chegar até o governo, qualquer caso que acontecer no Estado, vocês vão acessar aqui esses mecanismos que a gente está, que criou, então, são três, são três formas. Então, nós temos o www, nós vamos, inclusive, na discussão que nós teremos semana que vem, nós vamos ter um foco especial nessas questões que vão estar, nessas mensagens que nós vamos mandar para vocês, qualquer caso que acontecer no Estado. Bom, é o www, www.rhresponde.mg.gov.br. Então, qualquer caso que acontecer, um desses endereços, vocês enviam imediatamente para nós. O outro é, atendimentoleisem arroba planejamento atendimentoleisem arroba planejamento .mg.gov.br. Então, o compromisso meu com vocês é que, semana que vem, nós vamos fazer uma reunião da Secretaria de Planejamento com a perícia para, quando enviar para nós, atendimentoleisem arroba atendimentoleisem arroba planejamento .mg.gov.br. A TV Assembleia que está passando, o pessoal do interior que está assistindo, poderia colocar esses dois endereços na tela para que também as pessoas do todo interior possam anotar e reportar a nós qualquer questão que envolve a lei sem, envolve o acometimento de qualquer pessoa, os professores, os adoecidos, nesses endereços. Vou repetir os dois para a TV Assembleia e para todos os estados anotarem para chegar até a nós qualquer tipo de reclamação, denúncia, reivindicação. www.rhresponde.mg.gov.br. Então, o pessoal puder colocar na tela e todo mundo anotar. Segundo, atendimentoleisemem arroba planejamento .mg.gov.br. Então, na semana põe o título que foi enviado qualquer pessoa que está nos assistindo, vocês aqui, põe lá perícia médica, coloca perícia médica, porque nós vamos fazer uma reunião para acolher todos, aprimorar esse acolhimento e ver os encaminhamentos e as respostas que nós vamos dar a cada um das questões que nos chegarem nesses dois endereços. Eu acho que com isso o governo aprimora os seus mecanismos de diálogo com todos vocês. Muito boa tarde, muito obrigado. Obrigado, Calazans. Pessoal, vamos dar então o encaminhamento agora das questões referentes à Assembleia Legislativa. Primeiro, fazer uma observação que esta reunião foi muito importante até para além daquilo que a Beatriz já colocou, de unificar a categoria para que essa luta permaneça, continue, seja vitoriosa, também foi importante a presença do governo para uma compreensão mais global dos problemas que estão acontecendo. Então, os relatos que foram aqui dados nos sensibilizam muito e colocam para o governo as tarefas que estão possas. Do ponto de vista da Assembleia Legislativa, eu queria propor aqui três ações que vão desembocar em dois requerimentos. O primeiro requerimento eu já tinha anunciado que é o envio das notas taquigráficas de toda a reunião para o secretário de Planejamento, para a coordenação da perícia e para as coordenações das perícias regionais. Eu queria incluir também nesse requerimento, pedir à consultoria, à nossa assessoria, que incluísse nisso uma explicação de que como o professor ou o trabalhador da Lei 100, ele não pode ser ajustado, não pode estar em ajustamento, quando ele está com a doença aguda, ou ele continuará tendo licenças consecutivas, ou será aposentado. É importante essa ressalva para que os peritos também entendam isso, porque o perito às vezes examina e fala, olha, ele não está inapto para trabalhar, ele está para dar aula. O problema, como não pode ter ajustamento, ele está inapto para trabalhar, neste caso específico, porque não pode ter ajustamento. Então, esse é um esclarecimento que eu acho importante. Para eu tomar conhecimento, a perícia é saber também que tipo de perícia ela está encaminhando. Então, o que seja colocado, essas notas taquigráficas, seja ressaltado no requerimento, essa condição do trabalhador que era da Lei 100 não poder ser ajustado para outra função. Isso para que ele possa dar a perícia sabedor dessa diferença que existe com um outro trabalhador que pode ser ajustado para outra função, que era o caminho, às vezes, natural. Então, esse é o primeiro. São essas notas taquigráficas que incluem também o secretário de Planejamento, além das regionais. Segundo, Calasanzi, é para o governo fazer um estudo de interpretação da Lei Complementar 138, que é referente a uma das professoras que aqui colocou, mas são vários casos. A Bia está me lembrando aqui que, em uma das reuniões que nós tivemos com o secretário de Planejamento, eu vejo, ele estimava que tinha umas 500 pessoas neste caso, que está naquele limbo que houve a deliberação do STF, anulando a Lei 100, considerando inconstitucional, até a Lei Complementar 138. E que, neste período, eles não entraram na 138. Então, ficaram aí umas 500 pessoas. Segundo a própria CEPLAG. Alguns conseguimos reverter. A interpretação que nós temos é que isso não necessita sequer de alteração da lei. Ele precisa de uma interpretação da lei. Ele poderia estar sendo, agora, incluído na Lei Complementar 138. Então, eu queria que vocês fizessem um estudo dessa questão, porque, sim, tem vários casos. Então, um requerimento para que se faça esse estudo. Se achar necessário que exista alguma alteração na lei, nós apresentamos agora. essa é uma preocupação que já tinha me sido colocada também pelo deputado João Vítor Xavier. Ele tinha solicitado, lembra, Beatriz, que nós olhássemos essa questão que já tinha chegado até o gabinete dele, várias ponderações acerca dessa questão. Então, eu estou lembrando que isso também é uma reivindicação do João Vítor Xavier. Então, que fizesse esse estudo, se achar que tem necessidade, nós trabalhamos uma emenda. A terceira questão relativa às emendas. Eu já assinei, com certeza o sindicato vai pedir aos outros deputados que assinem, mas eu queria que o governo também estudasse as emendas. Então, que as emendas sejam já arremetidas também para a CEPLAG, para que façam um estudo delas. Porque algumas delas, o governo pode dizer, olha, isso tem custo, isso não pode ser feito pelo próprio deputado. Então, nós estamos assinando, vamos assinar os deputados, mas a gente sabe que ela tem, no caso que tenha gasto, custo para o Estado, ela tem que ter a origem do governo, do governador do Estado. Então, eu queria que também a própria secretaria já estudasse essa questão e, se for o caso, que o próprio governo possa, ele próprio, remeter emenda. Pois não, que elas ansem. Uma delas, a gente já tinha sinalizado, o sindicato, através da Beatriz, já tinha colocado isso e já tinha tomado a deliberação do secretário, que eu acho que é a emenda número dois, já tem o apoio total do governo. A do Ipseng? A do Ipseng. A do Ipseng. Já tem o total apoio, o governo vai, eu já tinha informado aqui, que já tem decisão interna do governo, porque é um custo também, isso nós compreendemos que tem um custo, mas o governo vai arcar com esse custo para o Ipseng. Ou seja, o governo, ao invés de emitir a DAE, o governo... É verdade, Cala Sanz, não arca com custo, porque o que nós queremos? Nós queremos a não interrupção do pagamento. Ao não interromper o pagamento, não interrompe a contribuição para o Ipseng. E não interrompendo a contribuição para o Ipseng, não tem bloqueio. O problema está na ponta, quando as pessoas ficam meses sem receber, quando foi alegado aqui. Então, não terá custo para o governo. É só ele não fazer suspensão de salário entre uma perícia e outra para aqueles que já estão amparados pela lei complementar 138. resolve todos os problemas do bloqueio e da ausência de atrasos, parar com o atraso de salário. Então, neste caso, já há um aceno do governo favorável a essa emenda. Já favorável, já pode orientar a bancada e a Assembleia... O bloco do governo, então, já estamos liberados para essa. As outras duas emendas, que são a emenda do reajuste, porque eles estão com o benefício congelado. Então, os reajustes foram feitos, que foram os reajustes do abono incorporado e, no caso deles, não. Se é incorporado, as pessoas não terem, ninguém tem. Isso. Isso é importante que tenha o aval do governo para depois não ser considerado inconstitucional. É bom ficar claro, pessoal, porque a gente, às vezes, assina emenda, mas eu não estou aqui fazendo demagogia. Então, a gente sabe que, se depois o governo não mandar a emenda e etc., pode ser considerado inconstitucional. agora, se vem do governo, facilita, porque, com certeza, será sancionado. Correto, correto. Por isso que eu queria que fosse também olhado isso. E a outra, que é muito importante, para todos os designados, essa é uma emenda muito importante, que me foi solicitada também, eu já tinha te passado isso, pelos trabalhadores da Rádio Inconfidência e TV Minas, que eles são também contribuintes do INSS, assim como são os designados. E eles não podem ser atendidos pelo IPSENG Saúde. Mas, eles nos solicitaram que fossem incluídos, pagando o IPSENG Saúde, que pudessem, portanto, ser atendidos no IPSENG. Essa é uma questão importante, porque, para os vários servidores, não só da educação, que pudessem estar como contratados, pudessem ter acesso ao IPSENG e se desejarem, o que significa contribuir também com o IPSENG. É a audição que tem que ser feita com o IPSENG. Essa emenda também, queria que o governo desse uma analisada nela. Rogério, essa emenda, eu acho que, essa emenda também tinha nos chegado, tinha uma conversa no IPSENG com o planejamento, tem uma sinalização favorável do governo. Ótimo, isso aí resolveria também, TV Minas, Rádio Inconfidência, é uma emenda muito importante, é uma emenda muito importante, vai beneficiar, e muito. Às vezes, a pessoa, em vez de querer um plano de saúde, pode fazer com o IPSENG, tem um desconto, é, às vezes, em melhor conta, e também para o IPSENG terá contribuição. Seria um ganho extraordinário para os designados do Estado. Por fim, existe também um requerimento que alguém cobrou que eu já apresentei. Acho que já foi aprovado, depois eu passo para vocês, esse que é mais uma reunião sobre IPSENG, específico para a questão da relação dos servidores da educação com o IPSENG. Nós já fizemos aqui fóruns na Assembleia Legislativa, mas a gente quer fazer um balanço de como anda a relação do IPSENG com os trabalhadores em educação. Então, essa eu vou ver a data e combino a data com o SINDIÚT para que vocês possam vir também mais uma vez para nos explicar também como é que está a relação com o IPSENG, e o IPSENG escutar vocês. A melhor coisa que funciona, às vezes, falar escutar não adianta, adianta muito. Às vezes, as pessoas não sabem como funciona, está lá sentado na cadeira e não sabe o dia a dia. Quando vocês vêm e colocam, faz muita diferença. Então, nós vamos marcar essa do IPSENG. Por fim, pessoal, eu queria já agradecer muito a Beatriz, ao SINDIÚT, já parabenizei, mas queria agradecer também ao governo, senão depois o Pimentel puxa a minha orelha junto com o Calazans. Eu queria agradecer no seguinte sentido. É óbvio que o governo tem muitos problemas. É evidente que no serviço público tem problemas intensos. Nós sabemos que esse problema tem sido agravado com uma crise econômica enorme que nós estamos vivendo. Não é só em Minas, mas no Brasil. Aqui em Minas, essa crise econômica, quando o governador Fernando Pimentel assumiu, ela tinha um significado concreto em torno de R$ 7 bilhões de déficit orçamentário e que isso leva a uma série de problemas para administrar o Estado. Isso é óbvio que não é desculpa para as coisas não serem feitas, mas é preciso também que a gente saiba a herança que foi recebida e em quais condições. Então, essa é uma das heranças que dificulta, evidentemente, o trabalho do governo. mas é um governo que mesmo com as dificuldades está se negando a fazer um ajuste fiscal como quer o governo e está fazendo o governo federal. Então, o governo Temer, depois de assumir através de um golpe, de um impeachment, ele está assumindo um chamado ajuste fiscal no Brasil que tem enxugado todos os recursos que vêm especialmente para os setores essenciais. no caso da educação, da saúde, aqui nós falamos dos dois hoje, mas também da assistência social, os cortes têm sido enormes e advém daquela emenda constitucional que vocês, inclusive, fizeram greve para que ela não fosse aprovada, que foi primeiro a PEC 41, não é isso, Bia? PEC 241, que congelou por 20 anos, congelou por 20 anos as verbas de educação, saúde e assistência social. Essa PEC virou agora emenda constitucional e o governo Temer está aplicando essa maldita emenda. Então, os recursos para educação, saúde e também para assistência social estão congelados. Só para dar um dado para vocês, na educação este ano, a educação para o ano que vem, no orçamento de 2018, ele estará 60% menor do que o último orçamento do governo Dilma. 60% menor. 40% menor na saúde e 97% menor na assistência social. Ou seja, o congelamento do governo Temer é um congelamento para estados e municípios, onde a verba está sendo restringida com muita violência. e isso foi aprovado contra a categoria, contra os trabalhadores, numa luta que vocês fizeram com muita força. Além disso, o governo Temer está querendo impor aos estados medidas relativas a outro ajuste, incluindo aí a chamada reforma da Previdência, que só não aconteceu o fim da aposentadoria para o trabalhador, eu digo o fim porque trata-se disso, com essa reforma, no caso da educação, o fim da aposentadoria especial para professores e professoras, só não aconteceu até agora por causa da greve que vocês conseguiram fazer e barraram essa maldita reforma da Previdência. Não fosse isso, isso já tinha sido implementado. E estes partidos não desistiram disso. Provavelmente, semana que vem, vão manter o Temer lá, como o Senado manteve a vergonhosa situação do senador Aécio Neves, pego com a boca na botija, com malas de 2 milhões de recursos públicos. Mas o golpe permite que essas atrocidades continuem. E este ajuste fiscal que está sendo imposto, o governo aqui tem tratado com todas as dificuldades de maneira distinta de não fazer esse ajuste. Então eu queria também dar esse testemunho e que todas as dificuldades estão se tentando exatamente não fazer esse ajuste. Tem outra emenda sendo apresentada e já foi aprovada na comissão no Senado, que também de origem do PSDB, que propõe agora o fim da estabilidade no serviço público. Isso se unindo ao processo de terceirização em curso, ao corte de verbas, você imagine o que seria o serviço público no Brasil, na educação, na saúde para frente, se isso passar. Então existe no governo federal um nítido ajuste contrário aos interesses do serviço público. Para não dizer da venda da Petrobras, do que fizeram aqui com as usinas da Semig, da privatização, do desmanche do serviço público e do Estado. Então, portanto, resistir a isso é fundamental. E, às vezes, não é fácil fazer em um município, em um Estado, e as dificuldades aparecem. Mas há que se ter a dimensão das diferenças do que é dificuldade com projeto político que visa exatamente isso que o governo Temer tem colocado. Então eu queria também agradecer, compreender isso, o que não diminui nada o tamanho das reivindicações que o sindicato veio aqui trazer e que precisam ser resolvidos. Agradecer a presença... Sr. Presidente, Sr. Presidente, só mais um minutinho com a atenção dos professores, dos companheiros da Lei 100. Você abriu uma questão, eu vou pedir um minuto até para a TV Assembleia e para todos. Você que falou do governo federal e eu quero aqui me dispor aqui do governo, mas falar com pessoa. Aconteceu um fato essa semana gravíssimo, também encaminhado pelo governo Temer e eu na qualidade da nossa luta histórica aqui em Minas Gerais. O governo Temer editou uma medida provisória, o governo Temer editou uma portaria sobre o trabalho escravo no Brasil e que eu tenho a obrigação de relatar aqui a gravidade dele. Há anos, o conceito de combate ao trabalho escravo no Brasil, ele é trabalho exaustivo nas várias fazendas, latifúndios, no interior e nas cidades do Brasil. Trabalho exaustivo, as pessoas trabalham sob exaustão. Segundo conceito do trabalho análogo à escravidão é a alimentação e as condições de trabalho. Dormir em condições precárias, alimentar em condições precárias. Terceira análise sobre a condição do trabalho análogo à escravidão, a fadiga. é o trabalho sobre dívida. As pessoas, muitas vezes, no país inteiro, chegam para trabalhar, contraem dívidas com os fazendeiros, com os donos das fazendas, com os latifundiários, com as cooperativas, fazem dívidas e nunca essas dívidas são pagas e ele, no final do mês, não recebe um centavo e continua trabalhando nas empresas. Pois bem, o governo Temer teve a ousadia de tirar essas premissas do trabalho análogo à escravidão e caiu todas elas. Significa que o trabalhador hoje, para ser considerado trabalho escravo no Brasil, a pessoa tem que estar presa sob cárcere privada e sem poder sair do local. Ou seja, volta o conceito do que era trabalho escravo, não no século XXI, sobre todas essas questões, mas no século XVI, XVII e XVIII, só falta o sujeito chegar, o fiscal chegar, encontrar o trabalhador acorrentado sendo achicoteado. Ou seja, para os operadores do direito, para a fiscalização do trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, essa portaria do governo Temer significou a extinção da Lei Áurea. É como se o governo tivesse extinguido a Lei Áurea e o retorno ao trabalho escravo. Tem denúncia no país inteiro, na auditoria fiscal está em greve, no país inteiro, no Ministério Público do Trabalho, a Central Única dos Trabalhadores e várias denúncias internacionais. É muito sério. Então, inclusive, sob a memória dos quatro servidores do Ministério do Trabalho que morreram lutando pelo trabalho decente em Minas Gerais, nós não podemos mais esse assinte. portanto, eu pedi a parte ao deputado Rogério Correia para fazer essa denúncia e lutar com todas as forças para que essa portaria não vá à frente porque é a volta do trabalho escravo do século XVIII no Brasil. É mais uma denúncia desse assinte do que o governo Temer está fazendo com o país e com os trabalhadores. Eles não passarão, essa medida não passará e nós vamos resistir. Muito obrigado. Muito bem, Galazans. Em suma, Temer e Aécio se deixavam revogar a Lei Áurea. Então, um grande abraço para todos e cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima e ordinária determina a laboratura da ata e em suma.